Eu sou o diretor técnico da Terra Cap, a empresa responsável pelas terras aqui no Distrito Federal. E é um conjunto de propostas para Brasília, algumas que geraram grande discussão entre os preservacionistas e os que acham que a cidade não deve ficar tão presa a conceitos e tudo. É um trabalho bastante interessante, principalmente para os que estudam patrimônio e tudo. E agradeço, então, mais uma vez o colega Francisconi, pela gentileza e pela atenção com o nosso conselho Francisconi. Inclusive, quando nós lançamos o abaixo-assinado pela criação do CAL, ele foi um dos primeiros signatários. Na época, ele exercia uma função importante no governo federal e fez questão de assinar também esse manifesto pela criação do CAL. Temos também aqui hoje a presença do nosso colega Odilo, presidente do CAL Ceará. Muito obrigado pela presença, que trouxe também um informativo aqui do CAL Ceará, que também já foi distribuído para todos. Inclusive, o Odilo é um motivo de eu estar fantasiado de paulista aqui nessa reunião, porque eu vou com o Odilo a uma reunião com diretores da Caixa Econômica Federal, a segunda já, na intenção de incorporar a tabela de honorários do CAL, ao CAL Brasil, ao SINAP, ao Sistema de Preços da Caixa Econômica Federal. É um trabalho, vamos dizer, ao qual todos sabem que o Odilo tem estado sempre muito dedicado, ele foi coordenador dessa nova tabela de honorários, da redação dessa nova tabela de honorários, e sempre tem estado disposto a promover treinamentos, divulgação, defender a tabela, levar o conhecimento de órgãos públicos, e, inclusive, fora do Brasil, já em três países, o Odilo nos representou divulgando a tabela de honorários em Portugal, em Angola e em Cabo Verde. No primeiro, foi por conta própria, numa viagem particular da família dele, e nós, então, fizemos o contato com a ordem e armamos a reunião lá, e, por interesse deles, o Odilo fez a palestra, e, no caso de Cabo Verde e Angola, financiada a viagem pelas próprias ordens daqueles países. Então, eu agradeço muito ao Odilo, aqui publicamente, e, daqui a alguns minutos, eu vou me retirar para acompanhá-lo nessa reunião, e depois retorno aqui para prosseguir com o nosso trabalho. A nossa proposta é que a nossa reunião de hoje termine ao meio-dia, se encerra ao meio-dia, e, inclusive, para que possamos fazer uma reunião de conselho diretor ampliado, mais calma, em vez de fazer no final da tarde, faríamos durante a tarde, e os demais colegas, os coordenadores das comissões ordinárias e especiais iriam para essa reunião, e os demais colegas, se quiserem já se reunir para tratar de assuntos específicos de suas comissões, também ficam à vontade. Para a pauta dessa manhã, nós teremos, por solicitação, por sugestão do colega Luiz Idelbrando, e vamos fazer uma apresentação aqui, recuperar para os colegas que não participaram, o nosso planejamento estratégico. Foi um trabalho de mais de um ano, quase dois anos, realizado com a participação dos conselheiros do CAL Brasil, dos presidentes e conselheiros dos CAL estaduais, e de representantes das entidades nacionais de arquitetos, acompanhado por uma empresa especializada na área, a Ciminetics. E a Filomena, que é especializada nessa área de planejamento estratégico, chefia, a nossa assessoria de planejamento estratégico, estava de férias, mas interrompeu e estará conosco, não sei se já chegou, não chegou ainda, mas estará conosco agora pela manhã para ela própria fazer essa apresentação. Mas a Gislaine está muito à par do assunto, o Anderson também, e vários outros colegas que participaram da discussão também conhecem, e acho que vai ser interessante revermos, e até refletirmos se vale a pena fazer algum aperfeiçoamento e tudo, para o qual nós, naturalmente, teríamos que promover reuniões amplas, como aquelas iniciais que fizemos para chegar no resultado, nas metas e todo o quadro do planejamento estratégico, convocar novamente os conselheiros e presidentes estaduais, convocar as entidades e outros interessados para discutir. Mas hoje o importante vai ser abrir ao conhecimento dos que não têm ainda intimidade com esse planejamento estratégico. E o primeiro ponto de pauta, então, é o do colega Gilson Paranhos, que já está aqui presente, eu convido aqui o colega Gilson Paranhos, presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB, e mais uma vez está aqui conosco. Por favor, Gilson. O colega Gilson já esteve aqui para falar sobre assistência técnica. na área do Distrito Federal, os escritórios-piloto que ele, como presidente da CODAB, já montou aqui no Distrito Federal, quer dizer, quebrando resistências e abrindo um caminho pioneiro aqui no Distrito Federal na área da assistência técnica. e, como ele não é um sujeito de samba de uma nota só, ele também batalhou muito, junto com o Tiago, Luiz Otávio, que também estão no governo, o Alberto, tem batalhado muito para que as licitações de projetos aqui no Distrito Federal sejam feitas pela modalidade concurso. Então, como a CODAB está lançando alguns editais aqui de projetos de arquitetura aqui no UBF, nós consideramos que seria interessante trazê-lo aqui para dividir a experiência, inclusive, sobre as dificuldades, os obstáculos que ele teve que superar para conseguir realizar isso contra algumas reações iniciais da procuradoria e tudo, enfim, problemas que não acontecem só em Brasília, acontecem em vários estados, então é bom ouvir o colega Gilson, saber os argumentos e a maneira com que ele conduziu para vencer essas resistências e realizar o que nós todos temos defendido, assistência técnica, concursos públicos, enfim, dentre uma infinidade de outras tarefas que nós temos aí no nosso passivo, quer dizer, em termos de formação continuada, em termos de residência técnica, essas coisas todas que nós defendemos e quando temos oportunidade de aplicar é que enfrentamos, de fato, as dificuldades. Então, eu cumprimento muito o Gilson, vou pedir desculpas a ele, porque daqui a 10 minutos eu vou ter que sair com o Odilo, mas, naturalmente, a Gislane, estreando aqui na sua condição de vice-presidente, conduzirá, prosseguirá conduzindo aqui a reunião. Posso informar também que está entrando no recinto aqui o presidente do Tau Goiás, ex-conselheiro aqui do Tau Brasil, colega Arnaldo, bem-vindo, Arnaldo. Por favor, esteja à vontade, já já vou conversar pessoalmente aí, está bem? Muito obrigado pela presença. Então, Gilson, passar a palavra para você aqui, por favor. Bom dia a todos. Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, de dizer que me sinto privilegiado de ter amigos nos estados brasileiros do Cal. Eu queria, antes de mais nada, chamar a Júnia, Júnia Federman, por favor, Júnia. A Júnia é a nossa diretora de produção da CODAB e o Luiz, da área de projetos, e que está responsável pelos concursos públicos de projetos da companhia. Todos os dois são arquitetos, colegas nossos. A Júnia já era da companhia, quando a gente entrou, ela era uma gerente, e nós convidamos para assumir a diretoria. Ela fez toda a transição do governo, pela companhia, e nós convidamos para assumir a diretoria de produção. A diretoria de produção pega toda a área de projeto, execução, eu diria assim, das cinco diretorias, é o carro-chefe da companhia. Ela é mineira, então, hoje a gente vai falar muito pão de queijo aqui. Eu não sei se o... Você quer ficar no computador, Luiz? Talvez se tiver o teu microfone de mãos, e aí ele vai... Porque talvez fique... Na verdade, o chamamento foi meio de última hora, então a gente... Talvez ele tenha que acompanhar de lá. Eu acho que é importante um pouco... Talvez até mais importante que o edital, que o concurso em si, porque todo mundo é bastante familiarizado já com o concurso, mas eu acho que o mais importante dessa fala é o que a gente vem passando no Distrito Federal. E, a partir disso, nós entendemos que o Conselho, junto com as entidades de arquitetura, eu acho que nós temos, sim, que ter uma clareza dessa realidade e tomar posições bastante concretas com relação aos concursos públicos de projeto. Nós chegamos na companhia, como qualquer outra companhia dos estados brasileiros, tudo era contratado através da contratação integrada. Era a minha casa, a minha vida, as contratações das grandes empreiteiras, e os projetos... A palavra projeto é simplesmente desconsiderada. Se contrata a obra e, a partir daí, se faz o projeto, e não era diferente. O CODAB fazia a mesma coisa. Logicamente, nós temos muitos objetivos dentro da CODAB, mas, claramente, a gente colocou que a questão de toda a contratação pública ser através de concurso público, a gente não abre mão. E a montagem dos postos de assistência técnica, a gente não abria mão. Isso a gente colocou já quando a gente foi convidado para vir para a companhia, porque a gente sabia que isso ia trazer problema de todos os níveis. Então, muitos dos nossos colegas falam que você está há um ano no governo e, agora, que você solta um concurso, é isso. Faz um ano que a gente tenta soltar esse concurso. A gente soltou um concurso, vocês vão ver aí, no Centro de Ensino Infantil, a gente soltou dia 5. Ontem, a gente soltou um outro concurso do Centro de Ensino Fundamental e, na próxima terça-feira, a gente vai soltar um terceiro concurso, que é a Unidade Básica de Saúde. E muitos colegas estão falando assim, como é que beleza, soltou três concursos de uma vez, a gente tinha que ter soltado uns dez, pelo menos. E não conseguimos. E aí, eu acho que aí é que está a importância. O que acontece? É urgente, a gente tem conversado isso nas entidades, mas é importantíssimo que a gente tenha total consciência disso, é urgente nós mostrarmos para a sociedade brasileira de que o projeto é indivisível. É urgente a gente ter essa consciência e levarmos isso para a sociedade brasileira. O projeto é indivisível. Não dá para você fazer um concurso onde você retira um primeiro lugar e, a partir daí, você faz uma licitação para desenvolver esse primeiro lugar. Isso, para nós, é lógico, mas, para os jurídicos, para os juristas, para o jurídico brasileiro, isso não está claro. E, muito pelo contrário, pior que isso, tem juristas de alto nível dizendo que não. Você faz o concurso, tira o primeiro lugar, depois você faz a licitação para desenvolver aquele projeto e, em primeiro lugar, nem pode participar da licitação. Isso é a realidade hoje no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque talvez aconteça isso com esse concurso, com esses três que nós estamos fazendo agora. A possibilidade de acontecer isso é muito grande. É muito grande. E vocês vão ver por quê. Lá em janeiro, nós tínhamos que ter lançado três concursos, na verdade, quatro concursos, dois da área de educação e um da área de saúde, para o Paranuá Parque. O Paranuá Parque é um empreendimento grande que estamos fazendo aqui em Brasília, no Paranuá, faixa 1, do Minha Casa Minha Vida, onde nós temos, desde o ano passado, que fazer duas escolas e um posto de saúde. A pressão em cima disso é enorme, porque as pessoas, nós fomos entregando os apartamentos e as crianças precisam de escola. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós colocamos ônibus para levar essas crianças para as outras escolas. e, agora, talvez nós tenhamos que colocar uma ambulância nesse local para, se necessário, levar os necessitados para a unidade básica de saúde. Por que esse absurdo? Porque nós não abrimos mão dessa contratação de projetos sem através de concurso público. Vocês calculem a pressão que nós temos sofrido durante esse ano inteiro da comunidade e do governo para que nós contratemos esses projetos. Mais que isso, já tenho um projeto pronto da FNDE para eu executar a obra. Nós não abrimos mão. Nós não vamos fazer o projeto da FNDE. Nós vamos fazer um concurso público de projetos. Essa briga é muito violenta, é uma briga política. Isso vem acontecendo há um ano. em determinado momento, o governador está bom, então faz o concurso. E aí nós entramos com, fizemos o termo de referência, eu estou falando de outros concursos, não são esses, são outros três concursos. Fizemos os termos de referência e mandamos, então, para o jurídico do GDF, do governo de Brasília. E o jurídico, bom, antes disso, começou uma discussão enorme, porque nós tínhamos feito, como qualquer outro lugar, a vida toda, tínhamos contratado o IAB para fazer o concurso. Mas eu já oficialmente coloquei, olha, nós queríamos deixar claro que eu fui presidente do IABDF, eu sou presidente da Codá, e fui presidente do IABDF. E na secretaria, tem mais três colegas, que são outros três presidentes do IABDF, que é o Tiago, o Luiz Otávio e a Helena Zanella. Todos os três, nós estamos trabalhando juntos. Então, nós temos quatro ex-presidentes do IABDF no governo. Logicamente, no momento que a gente contratasse o IAB, íamos ter problemas jurídicos. Ah, estão repassando dinheiro para o IAB. É lógico. Então, de cara, eu já coloquei oficialmente essa realidade. E aí o jurídico falou, não, realmente, não podemos contratar o IABDF de maneira nenhuma. Bom, isso que eu estou falando demorou um mês e meio, quase dois meses. Vocês pensam também o jurídico analisando, não é? Falei, ok, então não contratamos o IABDF. Como vocês querem? Não, vamos fazer uma licitação para alguém organizar esse concurso. Legal. Começou a discussão, nessa conversa, tem aí dez advogados envolvidos, pelo menos, porque tem a equipe jurídica da CODAB, tem a equipe jurídica do GDF. Começam discussões, mais discussões, reuniões, mais reuniões, eu diria que tem umas 15 reuniões para fazer a contratação da empresa para fazer o concurso. E aí chegaram na conclusão de que qualquer contratação iria ter indícios de direcionamento para o IABDF, porque as experiências eram todas do IABDF. Eu falei, está bom, mas e aí qual a solução? E aí não tinha solução. Aí nós sugerimos uma solução. Ok, então faça uma chamada para contratar pessoas físicas ou jurídicas, coordenadores de concursos e jurados de concursos. Aí não tem o IAB, não tem direcionamento, não tem nada. E aí mais reuniões e mais reuniões. Quando foi? Agora, no final do ano, 22 de dezembro, chega, então, a decisão final do jurídico, da Procuradoria Jurídica do IABDF. Olha, o concurso público pode ser feito, você tem que fazer dentro da companhia, mas você tem que pegar o resultado do concurso e fazer a licitação. para o desenvolvimento desse projeto vencedor. E aí nós decidimos peitar e não vamos fazer isso. Já colocamos o concurso na rua e aí eu pediria o apoio do Conselho, do Conselho, para que a gente enfrente essa briga de frente. como todos sabem, lógico, o prêmio do primeiro lugar sempre está dentro da contratação do projeto. Por que eu estou contando essa história? E aí depois eu até queria abrir para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque, hoje, para se fazer um concurso no Brasil, é uma guerra. É uma guerra. Por quê? Porque quem comanda a nossa profissão são os advogados. Ou melhor, quem comanda o país são os advogados. Nós temos que mudar o caminho dessa história. E quem pode mudar o caminho dessa história é quem está nessa mesa. Não tem outra solução. Nós temos que ser, na minha maneira de ver, muito rígidos naquilo que a gente acredita. Senão, a gente não vai conseguir avançar. eu estou fazendo alguma coisa onde o próprio jurídico do Distrito Federal me disse que eu tenho que depois fazer uma licitação. Isso é um absurdo. Esse conselho não pode admitir isso. Não dá. Isso é... Tem uma questão mínima que a gente coloca aqui, que a gente, eu confesso que eu acho que a gente tem discutido pouco, que é a autoria. E até entendo por isso. Nós temos uma cultura de não discutir a autoria. Eu trabalhei com excelentes arquitetos, Milton Ramos e Lelé, falaram, não, põe o seu nome aí, põe o seu nome aí. A questão da autoria era uma coisa assim, não, eu sou autor, isso é mal, porque... Eu acho que nós estamos pagando um preço alto em função dessas questões de autoria e da clareza da indivisibilidade do projeto. É lógico que ninguém faz um projeto sozinho e também não são só os arquitetos, mas a indivisibilidade do projeto, da minha maneira de ver, ela é básica na nossa profissão. Se a gente deixar isso ficar flexível, a gente acaba com a nossa profissão. Bom, com relação ao concurso em si, aos editais, eu não sei se a Júnia tem alguma coisa, vou passar para a Júnia aqui, e depois o Luiz faz uma explicação, Luiz, dos três concursos, e aí a gente volta a conversar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar de um tema que eu julgo tão importante para a nossa profissão e para o país. Quando a gente começou a trabalhar na CODAB, quando eu comecei a trabalhar na CODAB, eu fiquei responsável por fazer um levantamento sobre os equipamentos públicos do DF e equipamentos públicos necessários para os entendimentos habitacionais. Lançava-se editais de habitação e não pensava-se na cidade como um todo, não pensava-se que, além da habitação, a gente precisa ter a escola para a criança, o centro de saúde, o posto da polícia e também planejar a cidade para que tenhamos essa infraestrutura básica de equipamentos públicos e infraestrutura básica também de transporte, mobilidade, ciclovias, coisas que tragam qualidade para a cidade. E aí foi quando eu fiz uma busca nas secretarias dos projetos existentes para equipamentos públicos, porque hoje a gente fala muito também da economia, dos empreendimentos e da manutenção dos equipamentos públicos, eu fiz uma busca nas secretarias, o que a gente tinha de projeto, como eram esses projetos, são projetos de qualidade, são projetos que atendem a comunidade, são projetos que podem ser reaplicados, porque um projeto para cada local, esses projetos são adequados, são flexíveis, e aí eu me deparei com uma falta de um banco que pudesse nos dar um amparo para como fazer o projeto dos equipamentos públicos, porque a gente pensava também fazer os projetos dentro da CODAD. Hoje em dia, isso antes da questão do concurso público, a gente, eu sempre tive muito contato com os concursos, como arquiteta, eu já procurei algumas coisas, mas dentro do governo eu não tinha uma experiência com isso. Então, a princípio, minha ideia era vamos desenvolver os projetos internamente, juntamente com as secretarias. E assim, não existia uma organização de programa de necessidades, o ensino, muda o ensino fundamental para o ensino integral, os projetos que existiam não eram adequados. E aí foi quando a gente buscou a contratação desses projetos. E aí a gente deparou com projetos de péssima qualidade, porque eram quem iam construir, eram quem constrói, no caso, era quem fazia os projetos. E aí a gente deparava com justificativas para usar ainda telha de amianto, e mesmo com tudo que a gente vê, e se tornou inviável o governo discutir com o empresário naquele momento sobre qualidade de projeto, porque o histórico se perdia, porque as pessoas mudam no serviço, e aí tinha um acordo de materiais, não tinha uma coisa organizada sobre os equipamentos públicos, e sobre os materiais usados, e sobre a qualidade dos equipamentos. E aí foi quando o Gilson, nós nos conhecemos, e ele trouxe essa importância, e assim, eu sou, hoje eu defendo mesmo o concurso público, e eu sei que tem um pensamento, poxa, com a dificuldade hoje em dia de se pagar pessoal, de se pagar projeto, o concurso público, a gente tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, a tabela do CAL, nós entendemos isso, mas as pessoas nem sempre entendem a importância de se investir nessa ideia do concurso público, como que isso pode ser o diferencial para a gente, e para a cidade, e para depois aproveitarmos essas novas ideias também de projetos. E aí foi quando nos empreendimentos também a gente começou a ter a necessidade das pessoas que já moram e que não têm esses equipamentos, então a gente não podia ficar discutindo muito, a gente precisa vamos colocar, vamos fazer para ver o que acontece, para ver como é a repercussão, quais são, essa questão dos advogados a gente reclama muito porque a gente precisa do respaldo legal, mas a gente precisa que eles entendam o que a gente, o que é um projeto de arquitetura, qual que é a diferença para a cidade de uma coisa que é planejada, e gasta-se muito pouco com o planejamento e depois o retrabalho a gente vê constantemente acontecendo. Então, saíram esses dois concursos, temos previsão aqui para os próximos dois meses mais cinco ou seis, não só de equipamentos públicos, mas de casa popular também, levando em consideração aspectos que a gente precisa pensar hoje em dia, como a energia solar, captação de água, materiais alternativos, isso são coisas que a gente pretende pontuar nesses concursos para que a gente possa ter projetos realmente diferentes, porque a gente não quer construir quantidade só, a gente precisa construir qualidade, a gente precisa construir com agilidade, que é uma coisa que a gente, eu que trabalhava em iniciativa privada, eu vejo no serviço público, o diferencial nosso é a qualidade e a agilidade, tudo dentro da lei, mas a gente precisa, a máquina precisa funcionar um pouco mais rápido, porque, principalmente agora, que todo mundo só fala em crise, nesse momento, a gente precisa ter esse link e conseguir fazer o diferencial, e aí, eu acho que esses concursos, no início, tem uma ideia de que demora muito, mas eu acho que é questão de prática mesmo, vai virar uma coisa de praxe mesmo dentro do governo, eu acho que essa educação que a gente precisa passar para as pessoas, e não só da nossa área, mas, assim, as pessoas não entendem muito o diferencial de um projeto bem feito e uma plantinha que você desenha rapidinho e faz, centenas de vezes, Júnia, aqui, eu só queria, desenha só uma plantinha aqui para mim, rapidinho, que eu preciso fazer uma reforma ou fazer alguma coisa, e a gente precisa, juntos, auxiliar a sociedade mesmo e esclarecer a importância, tanto do concurso, quanto do, 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 de aspectos para o governo mesmo, assim, quem precisa mesmo, a população de baixa renda, esses empreendimentos habitacionais são para eles, um equipamento diferente, um equipamento que funcione, é direito deles, não é, a gente não está fazendo nada a mais do que a gente precisava fazer, então, eu queria só agradecer e o Luiz vai falar um pouco do concurso da plataforma. Bom dia a todos, é sempre uma alegria que está aqui no CAU, está sendo muito bom trabalhar com o Gil, só por causa disso, não sei que está aqui apresentando alguma coisa que está acontecendo, e, enfim, a parte dessas dificuldades todas que a gente está enfrentando, imagina que eu entrei na CODAB em maio para fazer apresentações de golpes de concurso, que já estavam prontas, que iam entrar, iam ser publicados em maio de 2015, só agora em 2001, no final de 2015 que a gente conseguiu publicar no nosso primeiro concurso, isso por causa dessa extrema burocracia que a gente enfrenta, essa judicialização do projeto, que é uma coisa que a gente tem que brigar para acabar com isso, isso é uma coisa nossa, nós que somos arquitetos, a gente tem que tomar as rédeas disso e o apoio do CAU é fundamental nisso e essa total falta de cultura de concurso de projeto de arquitetura, então, o que a gente vê? a gente vê obras públicas com uma qualidade muito ruim, porque quem define o projeto, quem especifica os materiais, quem faz a arquitetura, na verdade, são essas empresas, elas estão preocupadas, na maior parte das vezes, muito mais com lucro e não com a qualidade arquitetônica, então, essa é uma briga boa, é uma briga que a gente está aí e pensando nisso, qualquer órgão público hoje que você entra no site dele, sempre tem uma abinha lá, licitações, então, o pessoal licita muita coisa, mas você nunca vê uma aba concurso público de arquitetura, mesmo em órgãos que constroem muito, mesmo em uma empresa como a CODAB, que é uma empresa que a atividade final dela é obra, é arquitetura, é habitação, é construir bairros e isso, eu acredito que seja uma revolução, porque no site da CODAB, a gente tem na página principal, a gente tem uma aba aqui, junto com editais, serviços, enfim, junto com todos os serviços da CODAB, a gente tem uma aba concursos e a gente tem concursos de projetos, então, a gente soltou os dois primeiros concursos nesse último mês, esses últimos dois meses e a ideia, a gente já construiu toda a plataforma porque a ideia é que toda obra feita pela CODAB e que precisa ser licitada ela será feita, o projeto será feito através de concurso público, então, a gente já tem e a ideia é, como não existe essa cultura no Brasil, são raros os casos dessa quantidade de se fazer concurso para todas as obras, a gente quer que isso seja, a ideia é trabalhar para que isso seja uma referência e que tudo esteja registrado aqui, até para a gente poder receber críticas e poder fazer uma análise constante do que a gente está fazendo, o que deu certo, o que deu errado, isso é tudo uma grande experiência. Então, a gente tem os concursos finalizados, os concursos previstos, então, os concursos que estiverem em reta final de publicação e a gente tem finalmente os concursos em andamento, então, os arquitetos do Brasil todos vão poder entrar aqui, vão ver o que está aberto e anda acordado e clicando no concurso você vai ter um site, enfim, não é um site muito diferente dos outros sites de concursos de arquitetura que a gente vê no Brasil, mas o que eu gostaria de salientar é que a grande diferença, isso a gente deve muito ao Gilson, é que isso tem que ser o arroz com feijão, isso tem que ser uma coisa do dia a dia, o concurso de arquitetura não pode ser algo excepcional para grandes obras, o concurso público de arquitetura tem que ser feito tudo o que se for construir, principalmente com dinheiro público, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que buscar sempre qualidade, a gente tem que construir obras que terão a qualidade dela testada através do tempo, não algo descartável para uma construtora, uma empreiteira ganhar o dinheiro em nenhum momento, entregar uma coisa para a comunidade, aquilo já não funciona, aquilo não tem qualidade arquitetônica, aquilo é uma coisa feia, então, essa ideia de trazer o concurso para o nosso cotidiano, do concurso ser uma coisa trivial, do concurso ser uma coisa que acontece o tempo todo, isso é uma coisa que a gente está trabalhando dentro da CODAB, e é isso, a gente espera muito o feedback dos conselheiros do CAL, porque são pessoas que representam seus status, representam a nossa classe, a nossa categoria, e o concurso, eu acho que é uma briga nossa do CAL, a gente tem que brigar por isso, porque só assim a gente vai conseguir ter obras públicas de qualidade, e é isso, gente, muito obrigado, o site está aqui para quem quiser, obrigado. Obrigado, Luiz, obrigado, Júnior. Eu queria abrir para o debate, mas eu queria fazer uma proposta, não para que seja respondida, mas que seja pensada, e, quem sabe, avançar. É lógico que nós estamos nessa batalha pelo concurso, há um tempo, tem um caminho andado, e aí eu estou dizendo não só o CAL, a entidade, os arquitetos, mas hoje, para mim, está muito claro que nós temos que trazer os advogados, os auditores do TCU, Tribunal de Contas da União, e todos os auditores dos tribunais de contas nos Estados. Eles têm que entender o que é o concurso, e quem sabe dizer isso são os arquitetos e mais ninguém. Então, na minha cabeça, o caminho é, nós temos que pegar nas nossas cidades, nos nossos ambientes de trabalho, e fazer com que os nossos advogados, os nossos jurídicos locais, entendam o que é o concurso. E esses jurídicos que falam juridiquês, ensinem os tribunais de contas dos Estados, e, nessa mesma linguagem, ensine o Tribunal de Contas da União. Eu acho que a relação do CAL com a auditar, que já acontece, ela deve se ampliar ao máximo. Nós temos que ter uma intimidade total para que a auditar passe a ser o nosso canal de voz no país. Nesse sentido, eu queria fazer uma proposta inicial de trabalho mesmo, para que o CAL pense que o jurídico do CAL faça um primeiro, reuniões de trabalho com com o jurídico da CODAB e o jurídico da SEGET, inicialmente, e a Secretaria de Gestão e Território. A partir dessa reunião de trabalho, que esses jurídicos façam uma reunião com, ou uma, ou mais, com os jurídicos do GDF. muita gente pode estar pensando que eu estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, é verdade, mas eu entendo que nós podemos ser, em Brasília, referência para as outras cidades, para os outros estados. Eu acho que se a gente deixa acontecer o que aconteceu, na gestão passada foi feito cinco concursos, nós e a BDF fizemos cinco concursos, e os jurídicos derrubaram os cinco, para quem não sabe. Isso é muito ruim, essa referência começa a vazar para o país todo. Então, da mesma maneira que essas questões negativas acontecem no Brasil todo, as positivas também, então nós precisamos de uma agenda positiva para que a gente comece a fazer com que o Brasil todo tenha tranquilidade para que os concursos sejam feitos. Os interesses de não fazer concursos, todo mundo sabe, são muitos. Então, a gente tem que viabilizar essa experiência para que a gente consiga caminhar. Eu acho que a gente... Obrigado. Eu acho que está ligado o seu. O seu está ligado também. Bom dia a todos. Já agradecendo aqui a presença do Gilson e a sua equipe, trazendo mais uma contribuição importante para o nosso conselho. Queria fazer apenas um registro. Ontem teve a escolha dos vice-presidentes e hoje me encontro nessa contingência do presidente ter saído para uma reunião e o Anderson ainda não pôde chegar e comprovar que, na prática, que as mulheres não são invisíveis. Não é um tema que nós discutimos aqui ontem em uma publicação que existe das mulheres invisíveis na arquitetura. Bom, podemos abrir as inscrições, então, dos colegas ao debate. Eu vi primeiro o Sanderland, depois... Não, estou vendo aqui desse lado. O Janot foi depois. o Ildembrando. Depois foi o Arnaldo. Tem o Paranari. O Manuel. Mais alguém aqui? Laís. Celso. Foi primeiro, aí, Laís? Foi? Então, eu vou te botar lá para frente. Está bom. Tem uma invisível. incrível aqui. O Toste. Vou listar aqui as pessoas, então. Sanderland, Janot, Laís, Ildembrando, Arnaldo, Manuel, Celso e Tostes. Mais alguma inscrição? Então, vamos lá, colegas. O Sanderland. Alô? Primeiro, quero... compartilhar esse apoio meu com o conselheiro ao Gilson, que eu, desde professor, e sou professor também, quando era presidente do Cal, e agora como conselheiro, eu sempre vejo a importância da questão do concurso para a Projeto de Arquitetura. Só que a gente esbarra muito, você está dentro da nossa secretaria aqui do Distrito Federal, você tem a noção, informação como arquiteto, tem uma equipe competente, que estou vendo aqui, para a questão do que é o concurso, a tentativa de chegar ao melhor caminho, mas eu, que também trabalho em um órgão público no Piauí, eu vejo o problema que muitas pessoas que fazem os projetos básicos, os termos de referência, é uma coisa comum mesmo, para a licitação, não sabem, a diferença nem do arquiteto e engenheiro, o que é o projeto de arquitetura, então fazem, eu mesmo, quando eu pego o projeto básico para poder fazer o termo de referência, quando é nas minhas condições, eu coloco tudo para atender tanto a lei, boto em relação às resoluções, mas como tem outras pessoas que fazem, às vezes não passam por mim, então faz totalmente diferente, boto de lado o arquiteto, eu boto lá que o arquiteto pode executar, todas as coisas para poder registrar, e quando vai para as outras pessoas já faz um termo de referência totalmente diferente. Não há uma uniformização do nosso país, como é que é para fazer um projeto básico, ou um termo de referência, então cada um faz do seu jeito, faz diferente, e as próprias pessoas não têm noção da importância do projeto arquitetônico, como a própria falou, as pessoas chegam e falam, ah, eu quero fazer só um projeto, faça aqui, só uma coisinha, então a sociedade, hoje com o CAL, nós estamos tentando, com certeza não vai ser agora de três anos, quatro anos que a gente está agora, que a gente vai conseguir isso de uma forma imediata, mas é um trabalho com certeza é uma perspectiva para 15 anos, esperando para a gente mudar, mas conseguindo essa questão desse concurso e a gente treinar também, eu acho que poder ter alguma forma de treinamento dos funcionários, não só do departamento de projetos que você está, mas de outros departamentos para também ampliar essa informação, que a gente vê que nem todas as secretarias não têm a mesma linguagem, a linguagem é diferente, a pessoa que faz o projeto básico ou até um concurso e vier para outro lugar, ela vai fazer totalmente diferente, talvez se houvesse uma linguagem única, o que é o concurso, como é que deve ser feito, como vocês estão querendo fazer e servir de referência e apresentar para todos os outros órgãos, seria um trabalho para poder abrir um pouco a mente, é mais ou menos isso que eu tenho a opinião, obrigado. A proposta aqui é a cada três manifestações no nosso plenário, então o Gilson faria as respostas, no caso, enfim, o diálogo com os colegas. Próximo é o Janot. Eu fico muito satisfeito dessa exposição que vocês fizeram, primeiro porque isso já é algo que a gente já faz há muito tempo. Eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo de trabalho junto com o Gilson e que gerou um regulamento de concurso do IABEM em 2007, o Gilson lembra-se disso, foram momentos interessantíssimos quando nós simplificamos todo o regulamento de concursos em busca de maior presteza, maior agilidade, mas preservando naquele documento que nós fizemos em 2007, principalmente alguns pontos. E esses pontos principais eram, um, a qualidade do produto que nós queríamos extrair desse concurso, ser algo de boa, assegurar a qualidade do concurso. Outro, era assegurar a transparência da contratação. Então, dentro desse, dessa linha de pensamento, o que eu gostaria de ver exposto nesses concursos que estão sendo apresentados hoje, algo que me parece também interessante, porque, recentemente, no seminário de concurso que o CAL BR fez em São Paulo, do qual nós tivemos oportunidade de participar, algo que me chamou bastante atenção com a exposição da experiência francesa sobre esse resultado. Enquanto que o Brasil faz 10, 15 concursos projetos ao ano, a França faz 1.400, 1.500 concursos por ano, através de diversos órgãos, inclusive instituições públicas. Eu estou falando de obras públicas. e, para isso, eles têm critérios diferenciados, eles têm métodos que possam assegurar esses três pilares que eu disse. Um é a qualidade do projeto, outro é o desenvolvimento de um projeto com rigor, e terceiro, a transparência dessa contratação. Nesse sentido, colegas do GDF, eu acho que uma coisa, seja ele que tipo de concurso for, tem que ser consolidado até para a defesa amanhã jurídica, para qualquer questionamento futuro, pelo menos alguns aspectos, como tem que ter muita clareza, objetivos, prazos, os prazos jamais podem ser prazos inconsequentes, que não permitem aquilo que eu disse antes, de uma boa qualidade de projeto, critérios de seleção, e contratação, critérios de seleção e contratação, cronograma de etapas, isso é fundamental, e principalmente a constituição da comissão julgadora. Eu acho que a comissão julgadora, indiscutivelmente, ela dá um aval para esse padrão de contratação. Isso vai assegurar a opinião pública que está se trabalhando com algo lícito, com algo justo, com algo correto. Eu estou dizendo isso porque, quando você tem um concurso que é organizado pelo IAB, a instituição, o Instituto de Arquitetos do Brasil, ela dá esse aval. Quando você espalha os concursos, que eu não estou pensando só no GDF, estou pensando no Brasil inteiro, você sabe como é no Brasil inteiro as nossas instituições públicas para organizar concursos que podem ser coisas dirigidas. Então, eu acho que essa atenção, sejam nesses concursos que sejam exemplares, sejam preservados e cuidados com a maior atenção sob o risco de a gente ver colocado por terra uma iniciativa que me parece bastante interessante. Obrigado. Bom, agora a colega Laís, então. Eu vejo que qualquer decisão que se tenha no final, que a gente consiga essa vitória de haver realmente a contratação do vencedor e tal, vai realmente marcar um novo instante onde esses questionamentos jurídicos têm acontecido frequentemente. Eu não sei se é uma ideia boa, mas eu acho que é uma ideia se ter a OAB, de repente, como uma pessoa que seja alimentada de um máximo de informações sobre esse histórico de concursos, sobre a situação em outros países do mundo, onde é uma frequência permanente a realização de concursos por conta da qualidade de tudo isso, e se conseguir politicamente esse grande aliado, eu acho que o caminho fica bem mais fácil e fluido para se conseguir essa interpretação geral sobre o assunto. Só isso. Wilson, por favor, então, a primeira parte. Alô? Eu acho que a questão colocada inicialmente pelo Sandler sobre os termos de referência, isso acontece no Brasil todo, essa dificuldade de executar termos de referência é normal, mas os termos de referência das licitações são de baixíssimo nível, baixíssimo nível. se nós tivéssemos, se não tivéssemos os concursos, mas tivéssemos pelo menos termos de referência dignos nas licitações, a gente teria alguns projetos bons. Então, o termo de referência é um problema nos concursos, mas é muito maior nas licitações. Hoje, eu não tenho dúvida que a nossa posição, e aí eu colocaria especialmente as entidades e o CAL, nós temos que inverter o processo nós temos que usar a lei 8666 em vez de usá-la para defender o concurso, nós temos que combater as licitações públicas. Nós temos que pegar a lei 8666 do capítulo 13 que diz que a contratação de projeto tem que ser preferencialmente através do concurso público e derrubar essas licitações todas, sem exceção, até que a pessoa prove que ela não está fazendo um concurso. Ela tem que provar por que ela não usou a lei, preferencialmente através de concurso público de projeto. Toda licitação pública de projeto tem que ter um responsável técnico-arquiteto. Vou repetir porque isso é muito importante na minha maneira de ver. qualquer licitação pública de projeto tem obrigatoriamente que ter um RT arquiteto. Então, na minha maneira de ver, os caos nos estados, saiu uma licitação de projeto. Quem é o responsável técnico-arquiteto dessa licitação? Primeira coisa. Ah, não tem RT? Derruba a licitação. Começa por aí. a segunda. Agora você vai comprovar por que você não fez o concurso público. É o contrário do processo. A lei manda fazer preferencialmente através de concurso público. Quer dizer, é a lei 866. Não estou falando nada diferente do... Estou falando antes de qualquer alteração de lei. Foi a lei que nós temos. Então, eu acho que é essencial. E aí, logicamente, os termos de referência das licitações têm que atender a essas necessidades. A questão do regulamento de 2007 foi uma briga inicial muito positiva que a gente teve. Naquela época, a gente conseguiu colocar um representante de concurso em cada estado, brigando por concurso em cada estado. Foi uma vitória fantástica na época que a gente perdeu um pouco isso. Hoje, pelo menos, pode ser que eu não tenha informação, mas hoje eu não sei. Na época, a gente colocou um representante brigando por concurso em cada estado. Isso é muito importante. Nós temos que focar nossas ações. E aí fica uma sugestão de a gente voltar a ter isso. Nesses concursos, a gente tem conseguido... A questão da transparência, a gente tem conseguido. Mas a questão das comissões julgadoras, se você pegar esse concurso, você vai ver que a comissão julgadora é toda dos órgãos públicos. Por quê? Porque a gente não consegue pagar o translado do jurado, o hotel do jurado e o coffee break do jurado. Isso é uma loucura, mas, infelizmente, o esquema jurídico montado é dessa maneira. A gente acredita que a gente vai conseguir derrubar isso numa próxima... numa próxima etapa, mas nós... Foi discutido. Eu falei, olha, eu tenho diversos amigos do Conselho que estão em Brasília sempre para reuniões. Então, me passou pela cabeça, pô, eu vou pegar... vou pegar o pessoal do CAL numa das reuniões aqui e eles são os jurados. Está correto isso? Está correto a gente pegar um profissional para ser jurado de um concurso de graça? Está errado. Nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que remunerar remunerar e o júri tem que ter RRT, é um trabalho profissional. Ele tem que ter responsabilidade técnica naquilo que ele está fazendo. Então, cada jurado, o coordenador do concurso, tem RRT para participar de todo esse processo. É um trabalho sério, profissional e ele é responsável por isso. Essa é uma questão. A segunda questão que foi colocada é o seguinte, nós temos, realmente, em 2009, a França fez dois mil e poucos concursos. Nós temos feito um trabalho paralelo aí, inclusive, o Fabiano tem trabalhado muito na época do IABDF e nós fizemos uma previsão de que nós temos condição de fazer no Brasil em torno de quatro mil concursos por ano. Existem em torno de quatro mil licitações de projetos por ano. É lógico que isso varia, mas em torno de quatro mil. Então, vamos pensar na pior das hipóteses, a França, desse tamanzinho, fez dois mil e duzentos concursos, vamos pensar na pior das hipóteses que o Brasil faça três mil concursos por ano. Três mil concursos por ano, nós não vamos ter esse júri que eu era coordenador, trabalhamos junto com o Janô, mas na época eu era coordenador nacional, quando a gente fez esse documento de regulamento em 2007, eu acho que a gente estava aquém da realidade, Janô, naquela época, porque no momento que a gente faz três mil concursos, esse júri fantástico, ele não vai acontecer, porque nós não damos conta de atender a essa realidade. Então, hoje, eu penso que o CAL, as entidades de arquitetura, elas têm que dar consultoria, elas têm que assessorar as diversas prefeituras, os diversos órgãos do governo do Brasil todo. quem tem a expertise, essa clareza, somos nós que estamos aqui e as lideranças das entidades. Nós somos muito poucos. Nós temos que enfrentar isso em uma escala muito maior. Nós não podemos pensar em 15, 20, que seja 30 concursos por ano. Já está muito claro, hoje eu não tenho um pingo de dúvida, quando eu começo a conversar sobre o concurso, a primeira coisa que eu abro é o pavilhão do Brasil na Itália. Hoje, em Milão, o pavilhão mais visitado do mundo é o pavilhão do Brasil na Itália. Como é que ele foi feito? Um concursozinho público, simples, que foi feito aqui pelo IABDF, sem dificuldade nenhuma, sem desespero, rapidamente, a rapidez é essencial, é essencial a rapidez e o custo do concurso. Nós temos que jogar esse custo lá embaixo. Eu não estou falando do projeto, eu estou falando do concurso. O custo de projeto, quando os advogados vêm discutir comigo, eu falo, não tem discussão, existe uma tabela do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ponto final. Não se discute custo de projeto. O custo do projeto é a tabela local, acabou. Se a gente não começar por aí, a gente não vem. E os juristas, ah, vocês têm uma tabela? Pronto, acaba a discussão. Há um tempo atrás, a gente não tinha tabela. Nesse momento, acaba a discussão. Custo de projeto não se discute. Então, eu não posso admitir técnica e preço. Preço do quê? De projeto? Não, de projeto não pode, é a tabela, acabou. Então, eu acho que isso é muito importante. Com relação à proposta da Laís, eu acho fantástica que a OAB tem que ter total clareza. Confesso que a gente tem conversado com alguns colegas da OAB, DF, mas eu acho que é mais um trabalho do Conselho. A relação da OAB tem que ser feita através do Conselho. Então, a gente, assim, eu e aí, no caso aqui, eu me coloco à disposição para trabalhar em cima disso. Eu acho que é um objetivo concreto dos arquitetos hoje, concurso de projeto e assistência técnica. Bom, chegou aqui o nosso primeiro ex-presidente, o Anderson. vou seguir aqui então nos inscritos para conversar. Ildeobrando, Arnaldo e Manuel, nesse próximo bloco. Gilson, realmente o GDF está de parabéns. eu acho que começa de uma forma certa. Eu entendo que o CAL tem que ter uma ação política. Todos que participaram daquele seminário lá em São Paulo escutaram aquele assessor do TCU falar o que você falou, que está na lei, preferencialmente. até ele falou que a gente deveria fazer uma gestão junto à Casa Civil para tentar um decreto, um decreto que esclareça de que forma é essa questão do preferencialmente. Então, eu acho que por isso que eu falei ontem que em alguma comissão nossa tem que ter esse foco, do concurso público de uma forma democrática e de surgir novos talentos na arquitetura. Então, eu ontem conversando com o Renato não estar aqui, ele que a CPP assuma de fato isso, porque apesar do IAB ter a experiência, o IAB não está em todas as regiões, em todos os estados, não tem representação e o CAO pode fazer uma pressão política, que eu acho que é um trabalho que o CAO deve fazer. nesse evento lá em São Paulo, eu conversei pessoalmente com esse, não sei se ele é assessor ou auditor, ele se propôs, até a gente já discutiu aqui, eu acho que o CAO tem que continuar nisso, a forçar esse seminário que ele propôs fazer lá dentro do TCU e chamar os deputados para discutir essa questão do concurso público para o projeto de arquitetura, acho que é assim, é o nosso papel político de fazer isso, eu acho que nós temos esse trabalho, chamar esses deputados, as pessoas que estão à frente desse processo e talvez, não sei de que forma, o Gilson é talvez a pessoa mais correta, de fazer uma gestão na Casa Civil, de que forma a gente possa fazer isso, é uma coisa a se estudar, a gente não pode fazer nada de forma precipitada, mas bem pensada. Acho que esse exemplo do GDF, é o que eu sempre falo, são as boas práticas, as boas práticas elas têm que ser divulgadas, eu acho que isso deve, eu só vou como um exemplo, por exemplo, dessa questão que a Laís coloca, de colocar a UAB, eu, quando estava na gestão da Prefeitura de Palmas, a gente tentou fazer um concurso público para uma sede da Prefeitura, né, e abrimos o processo, a PGM do município não aceitou que a UAB tivesse a prioridade na contratação para fazer o concurso, e a gente, aí logo depois o prefeito viu a dificuldade e desistiu do concurso público, nós já tínhamos convencido ele, mas com o parecer negativo da PGM, ele desistiu, então, muitas vezes, os advogados realmente atrapalham, acho que nós temos que fazer um trabalho contínuo, e esse seminário no TCU, acho que é o início, porque é um processo realmente de convencimento, e é muito parecido com a 51, é um trabalho de divulgação e de muita dedicação, obrigado. Presidente Arnaldo de Goiás, eu acho que já tem o microfone. Gils, eu estou aqui em Brasília por dois dias, pelo curso de Odilo e pela sua palestra, pela palestra de vocês. Nós temos em nossos 246 municípios, nós temos 20 que integram a região de desenvolvimento do Distrito Federal, são 20 municípios, que existem dada a influência de Brasília. E essa região integrada de desenvolvimento do DF em torno é composta por 23 municípios, todos dependentes de alguma maneira de Brasília. E eles estão sob um foco muito forte do governo do Estado. Então, eu fui chamado pela Secretaria de Educação para que a gente organizasse 20 concursos para o Interno de Brasília, para os municípios do Interno de Brasília, para os municípios do ano do Interno de Brasília, três municípios mineiros, dois milímetros e dois milímetros do Federal, porque a intenção do governo é construir 20 centros culturais do Interno de Brasília. Evidentemente, isso é uma grande intenção política que o governo tem, para conquistar essa população que, globalmente, são de 4 milhões de habitantes. São 68% só de Brasília, o resto se distribui nesses 23 municípios, 22 municípios. Bom, primeiro, eu queria reforçar o pedido que você fez ao CAL que desse a contribuição, que desse o apoio. Eu acho que esse apoio vem de uma ação e de um trabalho mais concreto. e eu sugiro que a CEP e a Comissão de Política Profissional olhassem para a função concurso com grandes olhos e com a dedicação que merece. Está certo? Eu acho que seria o fórum ideal para que o concurso fosse desmistificado, fosse integrado, fosse corrente, está certo? Tudo a não foi. Então, todas as vezes, eu fui solicitado em três secretarias para dar explicações sobre o concurso, porque eles achavam que nós, como CAL, poderíamos fazer o concurso. nós fizemos o nosso concursozinho lá de as estruturas interiores, graças a Deus é um trabalho de cão, mas foi fácil. Depois do grande trabalho, tecnicamente foi fácil. Evidentemente, existem questões que ainda têm sido resolvidas, como por exemplo desenvolvimento, outras contatações, mas isso, nós estamos na infância, está certo? Eu acho, numa infância de uma futura idade para o concurso. Eu sugiro também que a gente se aproxime daquela senhora franco-brasileira que fez a conferência, não tenho o nome dela anotado aqui, no seminário que nós tivemos em São Paulo, que foi extremamente valioso. E ela, por essa prática, ela classifica, ela, o departamento dela, classifica vários tipos de concurso, então a gente não necessitaria de 4 mil júris por ano, está certo? Porque ela tem, inclusive, concurso público que não passam por júri, ela tem um sistema de classificar a grandeza dos concursos, sabe, que podem ser até por metade quadrada, ou por valor, etc. Para terminar, eu gostaria de saber do Júri, que eu estive ontem com o Eutone, o presidente do Caldex, justamente para ter um apoio em relação a essas ações que o Caldexor tem que fazer nesses 20 municípios do Brasil, municípios do Rio, são absolutamente abandonados. Então, querendo ou não, não quero aumentar o trabalho de vocês, em absoluto, está certo? Mas que vocês, eu gostaria de saber de vocês, com a sua visão, está certo? Dessa proximidade que nós temos, entende? E essa dependência mesmo, porque esses municípios são absolutamente dependentes do IBF, entende? E aí fica uma terra de ninguém, no IBF, mesmo com essas ações, essas regiões sendo definidas como policialmente dependente, etc., não tem um governo que se possa apelar. Está faltando ainda para esse bloco o colega Manuel, do Paraná. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. é, Gilson, a gente fica satisfeito, por exemplo, a gente lá do interior do Paraná, no Ed Capital, como vocês aqui, mas, dá os parabéns para você para essa ação, que isso daí vai contribuir muito para a gente. Eu aqui estou pensando como vou replicar isso lá na minha cidade, que as coisas estão acontecendo, mas de uma maneira errada, equivocada. Porque, por exemplo, a minha cidade tem um potencial muito grande, e quando eu vi ali centro de ensino infantil, coisas que prefeituras estão fazendo bastante, através das licitações, onde essa licitação não impede de engenheiros participarem também dessas licitações. então, devido ao preço, devido aos valores que são disponíveis nas licitações, acabam ganhando certas empresas que, de arquitetura, nos projetos, depois, não sai nada, aqueles projetinhos sem expressão nenhuma. Então, acredito que esse potencial que nós estamos tendo, e termos aí também, como o Sanderland disse, esse termo de referência padronizado, provavelmente, isso vai ajudar muito a gente nessa caminhada. Então, mas, por outro lado, também eu fico feliz porque o IAB, nós instalamos o núcleo do IAB em Maringá, já temos uma demanda boa através dos concursos, desse concurso, e temos hoje em andamento um centro de eventos grande para Maringá, que está num processo, junto ao Congresso, de verbas para a execução do projeto e a obra, já está tramitando. E, para você ver, antes de se fazer o projeto, houve um questionamento de quando se deu o preço do projeto, do concurso. Como a maioria eram engenheiros ali, foi um absurdo, foi um, para eles, foi o impacto, mas tudo isso para se fazer o projeto, ele esquece também que esse projeto, existe, outros projetos, participando também, além desse do concurso, vai ter os projetos complementares. mas eles olham o número, pô, mas isso daí? Então, isso daí começa a cair quando você diz que tem a tabela, para você ter essa referência. E outro, são dois museus que vão ser feitos em Maringá e uma prefeitura nova na cidade vizinha de Sarandir, que o IAB está tramitando para fazer esses eventos. Então, eu quero dizer a você que, com relação à fala da Laís também, essa assessoria da OAB também, para que realmente esse processo não seja um brecado em sua formatação. a última pergunta que eu queria deixar é assim, por exemplo, você colocou centro de ensino infantil. provavelmente deve ter muito questionamento quando você fez isso com relação a... os políticos têm a pressa de fazer a obra. Então, talvez isso ele não... ele não tenha paciência para esperar esse processo. Você deve ter combatido isso daí durante esse processo teu. Então, quando se diz aqui, você mesmo disse em agilidade da montagem do processo, começa por aí, e depois essa agilidade na execução da entrega desses trabalhos. O questionamento dos políticos é justamente isso. Pede o dinheiro, o dinheiro está disponível e ele quer construir a obra. Não importa quem vai fazer isso daí. Porque eu acho que isso acontece também na 866. Quer dizer, por que não faz projeto? nós tivemos uma reunião com a senadora do PT, que é lá do Paraná, esqueci o nome dela agora, que ela fez a reunião lá no CAL, e ela falou, o grande problema é de se fazer os concursos e a demora. com isso, eu acho que se houvesse uma maneira de nós agilizarmos esse processo. Eu acho que é de suma importância para a gente resolver esse embate com a área pública. Obrigado. antes de devolver ao Gilson, nós temos ainda escritos o Celso, o Tostes, a Maria Elisa e o Napoleão. São 10h30, então, vamos ver se a gente consegue encerrar nossa etapa hoje para poder passar para o outro item de pauta, que é o planejamento. Então, eu pedi ao Gilson para, também quer se inscrever, responder esse bloco, passamos para o outro e vamos tentar agilizar para poder dar o encaminhamento para o próximo item de pauta. Ok, vou tentar agilizar aqui. Debranda, eu acho que a luta é essa mesmo, preferencialmente, é totalmente normal, os políticos não vão brigar pelos nossos concursos, assim como os políticos não brigaram para que nós tivéssemos nosso concílio. E aí, eu queria aproveitar e responder uma proposta que foi para que a gente levasse o assunto para a Casa Civil. Confesso para vocês que já tive duas vezes na Casa Civil propondo o concurso público. Não. É uma conquista assim como foi a conquista do Cal. É uma conquista assim como foi a conquista da 51. É briga, briga política violenta. A Casa Civil jamais vai brigar por concurso. Nós temos que levar o bolo pronto para eles. Nós temos que levar tudo pronto, desenhado na internet, tudo prontinho. Você entendeu? É uma briga política, não tenho dúvida. A sede da Conferência Nacional dos Municípios do Brasil foi feita através de concurso público e a BDF. Então, é uma briga política que nós temos que fazer ela acontecer. Governo nenhum faria o Cal. Quem fez o Cal fomos nós. Governo nenhum fará os concursos. É uma briga política e aí, sim, depois que a gente conseguir legitimar esse assunto, a gente consegue legalizá-lo. uma coisa que ficou da pergunta passada aí, Janor, fazer concurso sem a garantia da contratação do projeto não existe. Não existe. É essencial que a gente tenha o dinheiro para pagar os projetos antes. Isso é básico, senão a gente é um tiro no pé. Arnaldo, Estatuto da Metrópole teve um veto. Infelizmente, foi o que vetou a RID, a região, a relação no Distrito Federal. Nós fomos muito prejudicados, tentamos reverter isso junto à Presidência da República e não conseguimos. Só que isso aí é a questão legal. Legitimamente, nós temos que trabalhar junto mesmo, já estamos fazendo isso. Só a título de informação aqui, o Arnaldo tem participado das reuniões da BC, que é a Associação Brasileira das... que a gente hoje participa, das COABs e as CODABs, onde tem gente do Brasil todo. Eu represento aqui Brasília, o Distrito Federal, e o Arnaldo tem participado, representando Goiás, e assim como tem outros arquitetos representando seus estados. É muito importante a relação e a pressão do CAL junto aos representantes, porque essa Associação Brasileira das COABs e as CODABs, nós temos um acesso ao ministro das cidades e ao governo federal que é muito positiva. então estamos à disposição para trabalhar junto nisso aí, sem dúvida. Eu acho que nós não podemos perder essas oportunidades. E a aproximação dos dois governadores, que na prática já acontece, mas eu acho que é essencial a gente não perder essa oportunidade, estamos à disposição. Eu acho que tem, para fazer concurso, eu acho que tem três atitudes concretas. certeza de que é a melhor solução. Se a gente não tiver essa certeza, a gente ficar achando não, a licitação pode, não, a gente não vai fazer. Então é certeza. Eu hoje coloco a única solução é o concurso público. Decisão e atitude. As dificuldades, Manuel, a gente vai ter aqui também. Lá no interior do Paraná vai ter a dificuldade, mas aqui eu não tenho dúvida. dúvida, nós vamos ser questionados sim pelo preço que nós colocamos aí. Mas nós não abrimos mão disso. Eu não tenho dúvida que o Ministério Público e o Tribunal de Contas vai vir em cima de mim com relação ao preço desse projeto. Não tenho dúvida. O cara paga, a gente fez a conta lá, se pagava uma bicharia para fazer projeto. Só que essa bicharia não é projeto. Então nós temos o preço dos projetos detalhadamente ali já para responder ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, a quem quer que seja, e temos sim uma tabela do Conselho, aprovada pelo Conselho de Arquitetura, que é quem sabe fazer preço de projeto, ninguém mais sabe. Não é advogado que vai colocar preço de projeto nosso, não. Não é o médico que vai falar o preço do nosso projeto, quem vai falar o preço do nosso projeto somos nós, arquitetos. não podemos abrir mão disso. Agilidade. Isso, na minha maneira de ver, nós temos que ter com muita clareza. Quanto tempo demorou para fazer o projeto do Palácio do Planalto? Quanto tempo demorou para fazer o projeto do Itamaraty? Quanto tempo demorou para fazer o projeto do Palácio da Alvorada? Qual foi o tempo que foi dado para fazer o projeto dos ministérios? Eu queria lembrar que essa cidade foi feita, construída, executada em dois anos. Dois anos. Vamos fazer a divisão que a gente vai ver. que o tempo dado mínimo da 8666 é absurdamente tranquilo. Nós não podemos, e aí eu acho que é muito importante essa consciência nossa. Nós não podemos demorar mais de 45 dias para fazer o projeto do Centro de Ensino Infantil. Não podemos. É uma questão de competência nossa. Não dá tempo. A sociedade brasileira exige agilidade. Brasília, hoje, é a terceira cidade mais populosa do Brasil. Uma loucura isso. Até o ano passado era Salvador. Hoje é Brasília. Eu não posso demorar mais de 45 dias para fazer um projeto. Não posso. Tabaraty, Palácio do Planalto. Eu chego lá no Congresso e eu fico pensando o que o louco do Oscar tinha na cabeça quando ele fez um projeto daquele que atende há 60 anos. E um dia eu tive a felicidade de perguntar para ele quem é que te deu as necessidades. Como é que foi que te entregaram as necessidades? É lógico que eu tinha certeza que ninguém entregou essas necessidades para ele porque não deu tempo. Não deu tempo. Então, nós temos arquitetos que têm a capacidade de elaborar esses programas de necessidades com total agilidade. Quem é que deu o programa de necessidades do Palácio do Planalto, o Oscar? Quem é que deu as necessidades do Congresso Nacional, o Oscar? São 60 anos. Isso é resposta de projeto. Então, nós não podemos ah, eu vou montar minha equipe que vai fazer um projeto, que vai fazer um estudo de programa. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. A China produz obras com uma rapidez louca. E nós temos que fazer isso. É uma questão de competência nossa como profissional. Então, hoje, nós atendemos as necessidades da Lei 8666. Então, quando o cara fala assim, ah, o concurso demora, eu falo mentira. O concurso é feito dentro da lei. É o prazo, não sou eu que dou. O prazo é o prazo da lei. O cara fala, quanto tempo demora para fazer o concurso? o que a lei manda. E a lei é muito tranquila. A 8666 é muito majestosa. Nós temos tempo e vontade para fazer. O centro de ensino desse tem que fazer uma semana. Mas a lei pede 45 dias, não é isso? Então, a gente faz 45 dias. Está sobrando tempo aí. Eu acho que nós temos que ter agilidade e competência para dar resposta. pela ordem agora, então, o Celso, o Tostes e a Maria Elisa. Celso. Eu gostaria de focar para um outro lado. Você acabou de falar na China, e é por aí mesmo. A China, hoje, está sendo exemplo em todos os aspectos na área de produção. Os Estados Unidos e o mundo estão com medo dela, pela rapidez com que ela executa, faz, produz. A China, recentemente, estudantes de arquitetura, lançou um centro de convenções com altura de 11 pavimentos com garrafa Pepsi e colocou em cada garrafa daquela uma lâmpada que tem 3 milhões de cores e pode passar um filme. A China nos dá um exemplo que estamos na hora de quebrar todos os paradigmas. Esse negócio do concreto, da madeira, enfim, de tudo isso, já era, não é mais. Nós é que não caiu a nossa ficha. Nós precisamos de agilidade. Vocês imaginam o seguinte, e lá em Mato Grosso do Sul, as cidades são longas, poucos médicos e eu tenho que fazer hemodiálise. Você já pensou numa família, uma pessoa que tem que limpar o sangue todos os dias? O disc, como isso acaba com a família? Pois bem, levei para o Japão uma ideia de fazer uma medicina móvel. ao invés do paciente ir ao hospital, o hospital vai ao paciente. Estão fazendo isso lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e para os japoneses. Então, são containers que levam saúde para as cidades e é assim, sai de manhã cedo e pega quatro ou cinco cidades. Vem um caminhão, um gato ali, leva, leva consultório, médico, medicamento, vacina, enfim, tudo. Isso tem facilitado muito a vida da gestão de medicina, da gestão da área de atendimento médico. Da mesma maneira, nós temos problemas, por exemplo, com bibliotecas de atendimento infantil. Se você botar livro num container desse, você leva para cinco cidades num dia. Você leva o livro, a criança vai ler, vai estudar. Então, hoje, os arquitetos têm que estar começando a pensar em quebrar paradigmas, repensar a arquitetura, repensar os programas. um centro cirúrgico, hoje, não se pode pensar num centro cirúrgico se não houver robótica. Nós temos que ter robótica. E eu duvido um cara da medicina, lá de dentro, falar, eu quero uma sala com tanta dimensão para colocar robótica. então, tem muita coisa para ser vestida. Tem muita coisa para que a gente tenha que poder colocar isso no eixo. Quem faz o programa é o arquiteto que tem a especialidade daquilo. Não adianta um camarada que faz casa, mansões, fazer um hospital, uma escola ou então uma creche. Ele perde, porque o cara que faz isso sabe como é que tem que ser feito. então, é uma questão de direito e de fato. Não tem presidente da República, rei, imperador, nem Deus. Se é daquele, é daquele que tem que fazer. Ele que tem que fazer. Nós estamos com tudo para poder fazer isso acontecer. Não está acontecendo porque nós somos um holóide. Nós estamos parados no tempo. Não estamos apreendendo a nada. Preso a norma. Norma é uma bola de 500 quilomar do nosso tornozelo. É isso que nós somos. Nós estamos amarrados a normas que já estão ultrapassadas. Nós fazemos, foi feito agora lá, a minha turma fez uma obra, um centro de atendimento infantil, em nove dias, projeto e obra. Nove dias. Então, mudou. Temos que realmente sentar e dito um pouco mais seriedade. Aí, eu fico imaginando dentro do próprio governo, do Estado, do Federal, do Municipal, seja lá o que for. Não fazem nada. Não fazem nada. falam que sabem, mas não sabem. Agora, desculpe, mas eu fico assim, transtornado, porque estou velho e já sofri muito com coisas desse tipo. Se levar uma ideia, por exemplo, em 1973, está acontecendo hoje. É um absurdo. Mas é assim que está acontecendo. Deus parabéns. Você nos representa lá. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Você tem que bater o pé duro e você é rei. Nesse assunto, você é o rei e mais ninguém. O resto que se dane. Desculpe. Depois do zabafo do Celso, passamos para o Tostes. Bom dia a todos. Parabéns, Gilson e a sua equipe. Eu tinha algumas reflexões importantes. Primeiro, eu acho que os franceses têm esse avanço por conta da objetividade. O meu Estado faz fronteira com a Guiana francesa e boa parte dos parceiros do meu trabalho são os franceses. Portanto, creio que a objetividade faz a diferença nesse processo. A segunda questão que eu queria abordar é que eu já li diversos manuais sobre concurso público de projetos. E muitos deles se limitam à natureza do julgamento do projeto, quando hoje você tem uma série de repercussões que envolvem esse propósito. nós temos um colega no meu Estado que responde por uma ação do Tribunal de Contas do Estado por exatamente um projeto de concurso público da qual foi feito o processo licitatório e o Tribunal de Contas entende que houve uma série de falhas de procedimentos. Eu fui ler esse material, inclusive o argumento do auditor lhe diz quem organiza, quem julga, quem contrata, quem executa, quem fiscaliza, quem são os beneficiados, qual é a execuibilidade do tempo relacionado a isso. E o Tribunal meteu uma multa nele de R$ 1,4 milhão. Essa pessoa está desesperada em relação a esse propósito que ele está tendo uma série de transtornos. Então, isso, de alguma maneira, bancar politicamente isso tem um preço. Assim como a Laís colocou a questão da OAB, me parece que hoje em todo o Brasil o Ministério Público se tornou protagonista. Tanto o Ministério Público estadual quanto o federal no propósito do controle das ações que envolvem todo esse propósito. Elaborar concurso público também passa por uma outra coisa. Nós não temos no Brasil hoje se tem manual para tudo, mas não se tem o manual da repercussão que envolve toda a natureza desse processo do qual esse auditor se referiu. E isso é uma decisão política. Se o CAL vai assumir também esse protagonismo político de entender que o concurso público é uma alternativa, nós também vamos ter que ver outros fatores como combater de certa maneira essa questão da falta de transparência, que ela é um fator decisivo quando você vai montar comissões julgadoras. Então, ela passa por outros aspectos que, na minha avaliação, a Fundação Getúlio Vargas até publicou um material sobre a gestão municipal eficiente, que ela diz que, sem você qualificar os agentes de todo esse processo, você não vai conseguir o resultado eficaz. Então, o concurso público, ele passa por esses preceitos, quem organiza, quem fiscaliza, quem julga, e, muitas vezes, um dos fatores que o próprio Ministério Público coloca é que quem julga não está habilitado o suficiente para entender todas as etapas desse processo. Então, essas reflexões, elas são importantes porque elas vão nos levar a entender de que opção política nós vamos ter por esse processo. E outra, para finalizar, é a questão da pressão do mercado que envolve a aplicabilidade do recurso, que, às vezes, vem de emenda do orçamento, da União, dessas contingências, enfim, que vai envolver todo esse processo. Então, assim, nós queremos isso politicamente? Você tem radão. O CAL pode se envolver nisso? Pode, nos Estados. Agora, isso tem etapas a serem construídas e nós temos que ter a decisão se queremos, de fato, eu acho que a discussão não passa somente pela ideia de que queremos fazer concurso público, porque, antes do querer, tem toda uma retaguarda para instrumentalizar isso. Maria Elisa, depois da Maria Elisa fica a manifestação do Gilson e Napoleão e o Galiza. E aí, proponho aos colegas, se nós pudermos passar para o nosso próximo item de pauta sem prejudicar de jeito nenhum a nossa discussão. Bom dia a todos. Quero dar os parabéns ao Gilson e a equipe para falar da alegria de ver o Júnior aqui. O Janu abordou alguns pontos que acho importantes da gente pensar neles, pontos essenciais, e o Arnaldo usou uma expressão que eu gostei muito, que é desmistificar os concursos e pensar nessa hierarquização da complexidade dos concursos. Nós não podemos tratar um concurso de um grande equipamento público com o mesmo peso, a mesma complexidade de um concurso de uma pequena praça. Isso é óbvio já para nós. Agora, na minha compreensão desses anos todos sobre concursos, em que eu já participei como arquiteta, como júri, como organizadora, que às vezes eu passei, mas nunca como órgão público, graças a Deus. Eu acho que o mais importante é que o concurso é um processo de educação para a arquitetura e para a cidade. Ele é um processo contínuo, tanto de compreensão como de qualificação de todos os agentes, dos arquitetos, dos jurados, dos organizadores, dos contratantes, e principalmente da sociedade. acho que se a gente trouxer a sociedade para a compreensão de que o concurso público é a escolha do melhor projeto para aquela situação, a gente ganha uma adesão importante. É polêmico isso, eu sei, eu vivi isso muito na pele na época do IAB, mas eu creio que a gente precisa sair do nosso círculo. Todo concurso, todo bom concurso, apresenta mais do que uma boa proposta. Em geral, os três primeiros, os quatro primeiros, você sempre tem alguns bons projetos em que o júri escolhe um. Eu imagino que se a gente conseguisse fazer um processo em que esses melhores, três ou quatro melhores, fossem aí submetidos ao voto popular, ainda mais no caso de uma comunidade consolidada, uma comunidade menor, e aí que a sociedade pudesse compreender de fato que ali ela está escolhendo aquilo que é melhor para ela, e qualquer um daqueles projetos certamente tem condições de ser um bom projeto, depende, às vezes, de uma idiosincrasia do júri, de um momento que... Nós todos vivemos isso. O segundo lugar era melhor, o terceiro. A gente percebe isso com clareza, que é possível ter bons projetos. Eu acho que seria uma maneira de a gente compartilhar isso mais publicamente, porque, mesmo quando a gente faz o concurso público, o processo é tão fechado do habitante comum da cidade, quanto uma licitação ou uma escolha por sorteio, porque eles não participam dessa escolha. Eu acho que essa é a diferença, e à medida que a gente for popularizando os concursos, e for divulgando os concursos, e forem acontecendo mais concursos, nós vamos criar essa cultura tal como a França, que não é tão pequenina, porque é do tamanho de Minas Gerais. Volta o Gilson, então. Celso, Celso saiu, Celso saiu. Bom, eu vou fazer um comentário com relação à colocação do Celso. E aí eu queria colocar uma obra que foi feita no Brasil, em Salvador, Prefeitura de Salvador, que foi montada em cinco dias. A Globo filmou, na época, a obra feita pelo Lelé, cinco dias da Prefeitura de Salvador. Se não me engano, eram 2.300 metros quadrados aquela obra, foi montada em cinco dias. Então, normalmente a gente vai na China, no Japão, para mostrar essas coisas, mas a gente tem no Brasil, depende de competência nossa, rapidez de projeto e obra, é uma questão de competência profissional. uma das vezes que eu fui a Macau, até pelo IAB, o Rui Leão, que é um colega nosso, que muitos daqui conhecem, que é o presidente da Associação dos Arquitetos de Macau e participa com a gente constantemente, vem a Brasília, vai estar no Rio aí no mês que vem, o Rui Leão nos mostrou lá diversas vezes paisagens inteiras em Macau e Hong Kong. Ele mostrava assim, a fotografia de três anos atrás é a realidade hoje. Então, essa questão da velocidade é uma questão de competência técnica, porque a gente tem total condição de fazer isso, os brasileiros sabem fazer isso com muita tranquilidade. eu acho que a questão principal ela é política, ela é decisão dos arquitetos de brigarem por isso. E aí eu queria lançar uma outra pedido de ajuda que nós, a Orla do Lago de Brasília vai ser habitada pela população. Nós estamos na capital federal. para mim, o último grande projeto violento que teve de cidades no Brasil foi Brasília. Foi feito através de um concurso público. Nós não podemos deixar a Orla de Brasília ser habitada se não através de um concurso público. Nós já levamos isso para o governo do Distrito Federal, para o governador de Brasília, ele topou, nós vamos fazer um concurso público da Orla de Brasília. Se nós não tivermos a pressão de todos os estados, de todas as entidades de arquitetura em cima disso, nós não vamos conseguir. Existe um interesse enorme dos grandes empreiteiros do país de trabalhar aqui dentro, nesse momento. E agora, não é a semana que vem, ainda no outro mês, é agora. Uma semana atrás, nós lançamos já a primeira obra, na beirada da ponte ali. Então, nós precisamos de uma pressão das entidades e do Conselho cartas mesmo, ofício ao governo de Brasília dizendo que os arquitetos não admitem a ocupação da Orla dessa cidade que não seja através de concurso público nacional, se possível internacional. Isso está bem costurado internamente, mas nós precisamos de apoio. Estou querendo dizer o seguinte, o governador de Brasília precisa de apoio, a Secretaria de Gestão em Território, precisa de apoio, a CODAB precisa de apoio para que a Orla de Brasília seja ocupada através de concurso público de projeto. É muito importante isso, nós podemos conversar sobre os detalhes depois. A objetividade dos franceses, Tostes, eu fiquei impressionado um dia, eu recebi um telefonema e diziam do escritório da França me chamando para participar de um concurso aqui em Brasília. Aí, ok, lógico, tem total interesse, desliguei o telefone e falei, logicamente, é alguém, algum dos escritórios da França que quer um canetinha aqui para viabilizar a execução de um projeto em Brasília. Levei esse assunto para uma discussão no IAB para denunciar se isso estivesse acontecendo e aí falei, não, eu vou a fundo para saber disso. Devagar, eu fui ficando assustado porque a coisa era séria. e esse escritório da França queria participar comigo, escritório brasileiro, de uma licitação francesa que era um concurso público para fazer a Escolinha Pasteur aqui no Lago Sul. Comecei a fundo nisso e vi que era uma coisa séria, levamos diversos escritórios brasileiros que eram convidados por escritórios franceses para participar desse concurso público. Com muito pouco tempo eu fui levando alguns sustos que eu não estava, isso já tem uns dez anos, eu acho, fui levando sustos da responsabilidade, da seriedade que o arquiteto francês assume. Até que, em determinado momento, eu já participando junto com o escritório da França, o meu escritório montado aqui, o escritório francês lá, eu recebo um telefonema, e aí, você já decidiu quem vai fazer a obra? aí eu falei, como assim, nós não vamos fazer o concurso do projeto para depois fazer a obra? Não, você que decide quem vai fazer a obra, a responsabilidade é sua. E aí eu decidi, a empresa queria executar a obra, o arquiteto. Então, existe sim uma distância cultural entre o Brasil e a França, nós não podemos fechar o olho para essa realidade, mas nós temos que saber o caminho que a gente vai percorrer. Esse concurso aconteceu, teve o primeiro lugar que definiu qual era a empresa que ia fazer a obra e a obra está pronta, ficando pronta aqui no Lago Sul, na G21, é só ir lá para ver. Então, tem mais uma informação. TCDF, Ministério Público, realmente, essa questão aí, eu defendo que, no mínimo, nós, Caol e entidades, temos que ter total conhecimento do que vai acontecer com o colega. O colega vai perder tudo mesmo se a gente não ajudá-lo. Mas nós precisamos ter os melhores advogados do país para defender esse colega. Porque o colega está pagando um preço de um problema nosso, dos arquitetos, que não mostraram para a sociedade brasileira, para os advogados e para o Tribunal de Contas do Ministério Público, que é um projeto de arquitetura, a indivisibilidade do projeto de arquitetura, a seriedade. Confesso para você que hoje eu sou dono apenas do meu carro, nem da casa que eu moro. Para mim, entrar nessa briga, eu tive que tomar essa decisão. Do carro, porque eu faço muita multa, eu não posso botar meus filhos para pagar a multa, sacanagem, mas só o carro. Eu sei onde eu estou entrando. Meu preço que eu vou pagar por tudo isso é muito alto, nós temos que ter consciência disso. O TCDF, Ministério Público, eu já estou com dois processos do Ministério Público, dois. Porque em determinado momento ia um movimento social iria ser retirado de um hotel e ia morrer gente. Ia morrer gente. Nós fomos lá e negociamos com os caras e tiramos os caras. Isso é um processo que não tem conversa, é tão processado. Então, a gente tem que saber exatamente onde a gente está entrando. A falta de informação do Ministério Público e dos tribunais de contas é muito grande. E aí, o papel do CAL, do Conselho, das entidades de arquitetura tem que ser de uma seriedade total. se a gente não tiver grandes advogados para nos defender em algumas questões e não delimitarmos o papel do arquiteto e o papel do advogado, nós vamos continuar pagando preço durante muito tempo. E os colegas, tem muitos colegas que estão na situação desse colega aí. Eu tenho alguns exemplos. Então, essa retaguarda nós temos que construir sim e rápido. Não dá tempo. Não dá tempo. Tem que ser rápido. Marilis, eu tenho, lógico, conhecimento das nossas batalhas aí que são de muito tempo juntos e eu concordo plenamente. É um processo que a gente tem que conscientizar a sociedade. Acho que é um processo que nós temos que conscientizar os arquitetos, sim. Os concursos não são feitos no Brasil porque os colegas arquitetos não estão conscientes da necessidade da seriedade dele, senão o colega não abrir a mão. Eu trabalho num órgão público. se não for concurso, eu tenho que brigar. Eu tenho que brigar. Nós temos 126 mil arquitetos no país. Se esses arquitetos soubessem, tivessem a certeza que o concurso é a coisa mais importante, não existia licitação de projetos no Brasil. Não tenho dúvida que o problema está aqui dentro. O problema é nosso. Não está lá fora. Então, é um processo, sim, e o processo envolve a sociedade. Acho que nós não podemos ficar só aqui dentro e a sociedade é envolvida. Em Santa Catarina, os colegas do IAB de lá não faziam um concurso sem a participação popular. Mas isso é uma briga interna ainda dentro do próprio IAB. Você vai ver que tem IABs que falam assim, não, espera aí, quem decide o projeto é o arquiteto. Ele foi, ele estudou e ele tem responsabilidade dessa decisão. Tem gente que já pensa diferente. Não. Se eu tenho três grandes projetos, os arquitetos decidem nesses três grandes projetos e aí a sociedade é quem decide qual dos três é o melhor. Todos os últimos concursos do IAB de Santa Catarina foram feitos dessa maneira. Eu acho que é uma discussão interna que a gente tem que fazer e envolver a sociedade nessas decisões. Eu acho que é isso. Obrigado, gente. Estamos à disposição. Presidente, Haroldo, já está de volta para a mesa. Nós temos aqui ainda duas pessoas escritas, então. O Napoleão e o Galiza. Tem duas. Napoleão, então. Posso falar? Bom, Gilson, acho que a equipe toda batalhando por essa licitação de forma concurso, é uma licitação pública, é um mérito muito grande, um exemplo para outras administrações. Agora, essa questão do concurso, que é uma forma de licitação, de certa maneira, na nossa tradição cultural, digamos assim, arquitetônica, o nosso campo da arquitetura, se revestiu de uma certa imaginação, digamos assim, criada, de que é uma coisa de um outro patamar, digamos, da produção da arquitetura, assim como se fosse um... Eu vi uma vez uma revista, não vou dizer qual foi a revista, não me lembro mais do nome da revista, que diz assim, concurso, a oportunidade de um lugar ao sol. Então, essa revista, ela trabalha a arquitetura como se fosse uma grife, e as pessoas que se destacam assim, como sendo de um campo privilegiado. Existem até livros de sociologia de arquitetos, um arquiteto australiano fez uma tese apresentada pelo IND chamado O Circo Privilegiado, em que ele faz esse estudo desse campo da arquitetura, digamos assim, dita superior. E essa questão envolve o problema da autoria. porque essa autoria que nós entendemos assim, ela é uma coisa renascentista. E nenhum daqueles grandes artistas renascentistas trabalhavam sós. Mas, então, ficaram nomes porque a autoria é uma forma de propriedade intelectual. E eu me lembro que a única conversa que eu tive, a oportunidade de conversar com o Leleque, quando ele foi convidado pelo presidente Haroldo para apresentar a nós uma opinião, eu tratei desse assunto com ele, sobre a questão da autoria, quer dizer, a questão da criação arquitetônica e da produção coletiva, que é exatamente a produção da cidade e da arquitetura. Então, nós temos que discutir essa questão da autoria porque as nossas resoluções trataram da lei, quer dizer, foi a assessoria jurídica, inclusive, tal como a lei se encontra. Mas a autoria, quer dizer, a China, que foi dada aqui como um grande exemplo, por exemplo, é um país que não reconhece direito autoral. Na China não existe direito autoral, não existe a propriedade intelectual que é a autoria ou então a patente, isso para eles não existe. Então, isso é uma questão que tem um fundo legal, mas também tem a questão da concepção do que é a autoria. Então, eu acho até, que, digamos assim, eu não tenho uma posição muito clara, mas eu queria colocar assim um contraponto em relação a essa questão da autoria. E, quer dizer, é isso talvez que leve aos juristas a aventarem a possibilidade do desenvolvimento não ser feito pelo autor da concepção. Essa questão da autoria. Mas isso é outra questão. Agora, esta forma é uma forma de licitação, objetivamente. Agora, ela precisa se desenvolver no país de maneira mais desmistificada, no sentido de que se torne uma coisa do dia a dia das licitações. Licitações também, elas são, geralmente, em muitos casos, elas são continuadas em uma batalha jurídica dos concorrentes. Já sei de concurso em que houve interpelação judicial, entendeu? Isso vai acontecer também. as licitações, elas têm um problema. Elas têm um problema das impugnações, daí surgem essas ideias de fazer coisas casadas e esdrúxulas, mas eu acho também que o Conselho e as entidades devem tratar do serviço público de arquitetura e urbanismo, que eu acho que ele está desaparelhado, desmobilizado nesse país há muito tempo. e nós temos grandes exemplos de obras, como foi o conjunto arquitetônico dos prédios e as edificações da Nova Cape, que o Oscar Niemeyer fez como funcionário da Nova Cape e a equipe trabalhava com ele. Muitos outros autores, coautores. E o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, é necessário também que esse serviço público de arquitetura, quer dizer, a obra, a produção dessa arquitetura pública também através de servidores, de empregados públicos, como dizem hoje, mudou a coisa, empregados públicos, arquitetos e urbanistas. A gente não pode. A minha cidade, por exemplo, durante muitas experiências, o plano diretor era feito por arquitetos e engenheiros e tal, mas arquitetos do município. Mas a última revisão do plano diretor foi contratada uma empresa, um instituto, um instituto que veio lá de São Paulo, tipo o AMG, e essa empresa, esse instituto, até foi uma dispensa de licitação, e ele faz, então, essa revisão que foi um tanto traumática, a visão do plano diretor, não foi nessa gestão atual do prefeito, na gestão anterior, se alguém se conhecer, sabe que não estou falando. Então, assim, esse foi um problema, porque foi desmontado, desmontado, o quadro técnico do Instituto de Planejamento do município. E aí, o que é que essa mesma gestão fez? Ela preparou um grande concurso da aula de Fortaleza, que, na verdade, era uma coisa, assim, de três quilômetros, em que apareceu de tudo, e que me parece que vai virar poeira, porque se tornou uma coisa, assim, porque não se sabia o que é que se queria. Era uma coisa para viabilizar uma grande licitação. Então, esses são os problemas que a gente tem que enfrentar. As duas coisas. As duas coisas. Eu acho que nós temos tratado as duas coisas, mas nesse sentido. Eu acho que a gente respeita a opinião dos juristas, mas a gente tem o direito político de questionar, porque nós somos políticos, e os juristas são juristas, eles interpretam e a gente questiona. Eu acho que assim vai uma dialética e avançando as coisas. Então, era por aí que eu queria falar. Presidente Arouto? Acho que eu caí numa cilada. Nós temos o nosso último escrito, então, o Galiza. Bom dia a todos. Gilson, parabéns. A gente que conhece você de outras datas, sabe da competência e do trabalho, do bom trabalho que você sempre praticou. E você citou no início da sua fala o trabalho feito no IAB. e eu participei como coordenador do concurso do meu estado, também pela rede IAB, e trouxe bons frutos. E isso gerou vários concursos, inclusive o último concurso que nós tivemos foi exatamente do Ministério Público, e aí eu até sugiro que haja uma aproximação maior do IAB, do CAL com o Ministério Público, porque lhe digo com toda certeza a experiência que nós tivemos de andar de braços dados com o Ministério Público na Paraíba foi muito valioso, não só para nós que estávamos realizando o concurso, como para eles também. Então, todos nós aprendemos com isso, e poderia servir de apoio, não só o IAB, a OAB, mas como o Ministério Público também. Inclusive, a gente teve até Janô como um dos nossos jurados, e isso trouxe muita expressividade ao concurso. Outra coisa que eu acho que é importante, a gente precisa fazer gestão pública para que a gente consiga levar para os órgãos pessoas competentes, como o seu exemplo, por exemplo, quiserem nós, se nós tivéssemos vários rio-paranhos nos municípios e no Estado, trazendo ideias novas e conscientes. Entendeu? a gente sentimos muita deficiência dos órgãos exatamente por não ter experiência no assunto. Normalmente, esses cargos políticos só veem a questão política, não veem a questão da prática profissional, da forma de que o arquiteto poderia trazer de benefício para a cidade. a nível de sugestão, não sei de que forma a gente poderia fazer isso, mas eu acho que a rede AB, a rede CAL, deveria agir de forma mais política, tentando levar os arquitetos a esses setores, que eu acho que são essenciais. Seria basicamente isso. O Anderson aqui está se inscrevendo para participar também. antes de devolver ao Gilson, passamos ao Anderson. Bom dia, bom dia, colegas. Gilson, parabéns pela luta. Você sabe que eu também já estive desse lado do balcão e a gente sabe como é difícil enfrentar determinadas questões e ser administrador público nesse país hoje em dia. Os órgãos de controle às vezes se excedem em determinadas interpretações e que nos deixa inseguros em determinada medida para exercer aquilo que a gente definitivamente acha correto. Uma vez eu encontrei um jurista no alto da minha ignorância administrativa de tanto receber não de advogados consultores jurídicos sobre aquilo que eu gostaria de fazer e me disse assim Anderson toda vez que você se deparar com isso avalie se isso de fato é razoável e se for vá em frente porque você vai encontrar amparo na lei. eu acho que essa questão dos concursos públicos nós temos dois problemas e os dois foram citados aqui por você o primeiro deles são os nossos colegas mesmo eu acho que esse talvez seja até menor a consciência de que de fato essa é uma modalidade de contratação adequada para o serviço que nós prestamos de arquitetura urbana é preciso que a gente tenha um convencimento geral efetivamente dessa modalidade e eu acho que passa inclusive por uma revisão das regras em que o IAB já de décadas estabelece com relação à aplicação disso toda vez que é feito um concurso público além da de lançar mão da lei 866 que qualifica o concurso público como modalidade de licitação a gente também utiliza as regras do IAB para fazer o processo de julgamento inscrições eu acho que carece de determinadas revisões importantes até para melhorar o compreendimento dos juristas com relação ao que é um concurso público o segundo o segundo problema é exatamente o entendimento dos órgãos de controle e daqueles que de fato avaliam pela sociedade sendo lá o ministério público que é um órgão que pode fazer as denúncias em prol da sociedade daquilo que acha incorreto como também o tribunal de contas tanto dos estados quanto da união que avaliam as contas dos gestores públicos nesse país agora eu sou bastante esperançoso com essa com esse a possibilidade do entendimento dessa segunda hipótese desse segundo problema dos órgãos de controle e vou dizer por quê porque eu acho que é pautado na ignorância e no melhor sentido da palavra ignorância do que efetivamente é essa modalidade de contratação e sendo assim cabe a nós que entendemos disso convencê-los do contrário eu acho que não há má predisposição dos órgãos de controle em não querer o concurso público eu acho que é um entendimento um pouco turvo do que efetivamente é essa modalidade de contratação e eu acho que cabe a nós esclarecermos os órgãos de controle esclarecidos os órgãos de controle nós teremos uma segurança enorme por parte dos gestores públicos que são aqueles que efetivamente contratam para que a gente possa levar esse assunto à frente eu e o presidente Aroldo recentemente nós tratamos dessa dessa temática com relação aos órgãos de controle talvez o Aroldo possa chegou até a dizer aqui na plenária inicialmente mas talvez possa esclarecer um pouquinho mas eu acho que é por aí é muito difícil estar do outro lado do balcão enfrentar porque é o seu CPF que está em jogo olha a atitude extrema que você teve que tomar abdicar das suas posses enfim para que ele possa ser alcançado é muito ruim viver nesse estado de tensão para fazer gestão pública é muito ruim de outro lado a gente precisa imediatamente convencer os nossos assessores jurídicos disso que é quem dá dão os pareceres à base para que você possa tomar o ato não é fundamental para tomar o ato como administrador público mas é muito recomendável que se tenha uma positividade nesses pareceres e esses sim precisam se empenhar ainda mais porque afinal de contas são assessores não são o Ministério Público muito menos o Tribunal de Contas acho que o caminho é esse companheiro parabéns aí pela luta que você está fazendo bom Gilson eu não sei se os colegas tem mais alguma inscrição aí passaria o Gilson para as considerações dele finais primeiro eu queria pedir desculpa aqui para o Napoleão para o Galiz e para o Anderson que eu achei que tinha terminado mas eu estou mais preocupado aqui com o horário da agenda de vocês aí que acho que já está bastante avançado mas Napoleão eu concordo plenamente com as suas colocações e queria dizer o seguinte na verdade quando a gente pega as experiências inclusive no exterior você vê sempre que tem uma equipe de funcionários públicos gerindo essas grandes essas grandes decisões Barcelona faz muito concurso público mas você vê sempre que tem uma equipe de arquitetos engenheiros trabalhando na função pública que está gerindo e que está organizando todo esse processo não tenho dúvida que isso é necessário só para vocês terem um parâmetro quando eu cheguei na CODAB não existia uma equipe de projetos na CODAB não existia uma equipe de projetos na CODAB existia alguns arquitetos que projetavam mas os projetos executados não eram da CODAB eram dos grandes empreiteiros contratação integrada e para vocês terem um parâmetro nós demoramos um ano e agora é que vai chegar uma plotter na CODAB quer dizer os órgãos públicos estão totalmente montados a colocar o projeto como algo que não existe a Caixa Econômica Federal começou a ter dinheiro para o projeto tem muito pouco tempo então isso é assim é o retrato do país e que só nós podemos alterar esse processo Galiza participava ativamente e fez muito concurso lá na Paraíba e esse concurso do Ministério Público da Paraíba eu acho que é um exemplo que a gente tem que utilizar e muito eu falava até com os autores do projeto que ganharam o concurso que são colegas nossos que estão trabalhando com a gente na CODAB hoje que a gente tem que fazer propaganda disso a gente tem que pegar esse prédio e colocar em todas as tudo que a gente conseguir porque é um projeto feito através de concurso público pelo Ministério Público então eu acho que tem alguns prédios que são assim a sede da Confederação Nacional dos Municípios também a gente tem que usar como exemplo porque se essas pessoas fizeram concurso eles fizeram por algum motivo tem uma questão que foi colocada eu entendo que a baixa estima dos arquitetos faz com que nós tenhamos poucos arquitetos como deputados como senadores não sei se tem algum a baixa estima que aconteceu durante anos com a nossa profissão traz como consequência a gente brigar por exemplo hoje cinco arquitetos na Câmara Federal nas câmaras nos estados os arquitetos tem participado muito pouco ativamente desse processo eu acho que isso é uma questão de responsabilidade nossa como associações entidades e conselho nós temos que virar esse jogo eu não tenho um pingo de dúvida que onde tem arquiteto faz a diferença não tenho um pingo de dúvida disso a cidade que tem um arquiteto ela é tratada de maneira diferente e aí Anderson eu concordo plenamente que do mesmo jeito que a cidade é viva as questões dos concursos elas evoluem a cada ano então as nossas normas do IAB elas tem que ir sendo atualizadas a França tem seis sete tipos de concurso a palavra concurso na França é a mesma coisa que licitação então nós não podemos ter um tipo de concurso nós temos que ter dez tipos de concurso diferentes e a atualização dessa normatização ela é é diária e aí eu queria colocar não só em nível de concurso hoje quando você chega no Sol Nascente aqui é uma periferia aqui de Brasília você chega lá e fala assim não aqui os nossos colegas arquitetos nós mesmos colocamos lá nas normas não aqui é térreo e primeiro pavimento só que você chega na cidade o Zé da Esquina começa a construir sem dinheiro nenhum quatro pavimentos e aí muitos chegam lá não, mas não pode tem que derrubar porque aqui só pode construir terra e primeiro pavimento o nosso raciocínio é muito lento com relação a essas atualizações né densidade hoje não dá para pensar um país pobre como o nosso com densidade de 100 habitantes por hectare não dá não dá é muito caro é absurdo nossas universidades dizem que não pode passar de 100 habitantes por hectare desculpa não dá se a gente não raciocinar em 300 habitantes por hectare nós acabamos com o nosso país e esse processo ele tem que vir da ponta para as universidades é uma ilusão a gente achar que vai partir das universidades para ir para a ponta não acontece e aí eu acho que a responsabilidade nossa como profissional como profissionais de estar nas pontas nas necessidades e questionar todas essas normas é essencial eu não esqueço uma vez que o Lelé foi dar uma palestra no IAB e ele tinha feito uma aquela lojinha no Nasa Norte e a norma lá era térreo mais um e ele tinha feito a lojinha dele direitinho está lá até hoje com térreo mais dois e eu mesmo questionei falei Lelé você é um defensor das normas ou não como é que é isso como é que a norma fala térreo mais um e você faz térreo mais dois ele foi direto não as normas inteligentes todas devem ser respeitadas obrigado vou agradecer aos colegas a participação e ao Gilson e devolvo a palavra e a coordenação dessa mesa que é o presidente Haroldo muito obrigado Islane e quero manifestar aqui minha alegria porque eu saí achei que ia retornar já não ia ter mais ninguém enquanto a discussão aquecida a conversa aquecida em torno de um tema tão importante para nós e tendo ouvido esse finalzinho aqui eu queria fazer só dois registros aqui um se falou sobre o concurso do Ministério Público da Paraíba destacar que o coordenador desse concurso foi o colega Hélio Costa Lima não foi? você foi adjunto ou o contrário? Fábio referência entendeu? o Hélio com muita competência entendeu? então fica o registro que o Fábio Galiza e o Hélio foram protagonistas desse concurso e fazer um comentário rápido sobre algumas coisas que eu ouvi aqui quer dizer para um concurso dar certo eu acho que basta efetivamente ter pessoas competentes à frente da coordenação e do corpo de jurados e seguir vamos dizer as orientações dos mais velhos que no caso o nosso são as regras de concurso da Unesco e no Brasil do IAB quando nós seguimos esse padrão associado à lei de licitações não tem como dar errado não tem como dar errado eu me recordo todo concurso que nós fazíamos aqui no Distrito Federal fazíamos após a divulgação do resultado um questionário para saber a crítica dos colegas sobre a condução do concurso e chegamos a ter concurso com 98 vírgula qualquer coisa de bom e ótimo quase 100% numa disputa em que participaram 115 escritórios e só um ganhou 114 ficaram de fora então depois do resultado uma avaliação nesse nível de qualidade demonstra o respeito às regras o respeito aos concorrentes a redução do trabalho assim não existe uma licitação não é a promoção apenas de uma exposição de trabalho muito mais uma 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 modalidade de licitação mesmo é uma modalidade de licitação daí inclusive eu acho que a comissão de exercício profissional do do cal brasil precisa incluir na sua pauta esse assunto vamos dizer um esclarecimento sobre o trabalho do corpo de jurados é um trabalho técnico não é uma reunião de luminários é reunião de colegas de expressão que conhecem a profissão efetivamente mas é um trabalho técnico que vai resolver o resultado de um contrato vai resolver o resultado de um contrato não pode inovar não pode inovar inventar regras inventar normas tem que ter um edital adequado um termo de referência decente um programa de necessidade bem composto e as regras de julgamento pré-definidas e respeitadas no julgamento e obviamente tem que ser por arquiteto porque é um parecer técnico essas inovações de chamar a população para votar quer dizer ganha quem consegue colocar uma quantidade maior de aplausos de claque para resolver uma licitação é entrar no é colocar o pé na armadilha é um parecer técnico de responsabilidade do arquiteto e isso nos termos da lei de 2078 e da resolução das resoluções 21 e 51 não é isso não é? bom eu alguma consideração final queria agradecer só a oportunidade para a gente é uma oportunidade eu queria dizer que eu sou o que estou falando aqui mas quem está virando a noite é o Luiz e uma equipe fantástica que está atrás de mim que está trabalhando fazendo acontecer a Júnia comandando essa equipe toda eu posso dizer para vocês que é muito bom ter uma equipe de arquitetos como eu tenho na CODAB fazendo acontecer toda eu estou aparecendo mas quem está fazendo para valer é uma equipe fantástica que está trabalhando comigo e aí eu queria fazer um pedido até pela minha relação com o CAL que o juíndico do CAL nos acompanhe para valer nesses concursos porque a gente sabe que nós vamos ter problemas a gente sabe que a gente vai ter problemas e a gente precisa que o jurídico do CAL esteja com o jurídico da CODAB o jurídico da CEGET para que a gente consiga avançar nesse processo que a gente entende que no caso do Distrito Federal é essencial ele é emblemático muito obrigado gente nós temos um ponto de pauta ainda a Filomena já está aqui conosco eu queria antecipadamente agradecer a presença da Filomena porque ela está de férias como eu disse no início mas se dispôs quando soube do interesse se dispôs a vir e preparou uma apresentação que leva entre 30 a 40 minutos e acredito que podemos fazer essa apresentação e vamos dizer relembrar refrescar a memória a reunião lá na Caixa Econômica está indo muito bem com uma equipe muito grande da Caixa está indo bastante bem Renato e eu retornamos mas o Odilo e o Hugo permaneceram e eu acredito que na evolução desse trabalho vamos conseguir aí esse reconhecimento tácito e natural da nossa tabela de honorários até porque a lei tá conosco nesse caso aí e fomos um pouco além porque por acaso naquele grupo que lá estava tinham pessoas que discutiram conosco em outro tempo tanto questões de assistência técnica quanto o próprio primeiro interlocutor quando nós criamos o prêmio Caixa EAB de Habitação e Urbanismo para a Pobreza lá em 2000 no ano 2000 ele estava presente e pediu para como essa premiação que teve cinco edições exitosas infelizmente não sei bem por que problema que eu já não era mais presidente do IAB ela foi descontinuada e ele pediu para quem sabe a gente retomar e tudo e acho que vai ser interessante porque abre um veio de discussão que naquele nos primeiros anos da década passada vamos dizer assomaram vários colegas professores e arquitetos de escritório que atuavam nessa área de arquitetura e urbanismo para a pobreza e alguns que estão bem na cena hoje em dia surgiram a partir do prêmio Caixa EAB então foi muito bom lá acho que atinge o resultado da reunião que se pretendia para hoje e vai ter enfim são muitas são muitas ações simultâneas tudo pronto Filomena por favor aqui à frente aqui como se achar melhor então por favor Filomena vai apresentar então bom dia bom dia a todos e obrigada pela oportunidade de a gente poder começar o ano falando sobre planejamento estratégico porque isso daí está na pauta efetivamente de uma série de ações e também desejar um feliz 2016 a todos que nós tenhamos um ano aí em profita então pode passar por favor eu tenho bom inicialmente eu montei a apresentação como foi colocado ontem de uma forma de uma forma bem sintética de alguns pontos de todo o processo do planejamento estratégico que a gente desenvolveu ao longo de dois anos como é que nós estamos hoje e ações importantes para a gente desenvolver em 2016 para efetiva implementação porque no ano passado frente a alterações que houveram no sistema tanto em nível de direção quanto em nível de equipe técnica com concurso público por então alguns pontos importantes eles tiveram uma pequena retração e isso a gente este ano precisa efetivamente implementar e a efetiva internalização a apropriação de todos do planejamento estratégico os planejamentos estratégicos não é da direção não é da área não é de A ou B ele é de todos então a gente tem que estar totalmente permeado pelo planejamento estratégico para que a gente consiga chegar em 2023 com o acendimento da nossa visão porque a missão é permanente lógico que ela pode ser revisitada em determinados momentos mas é uma coisa que não tem alteração no tempo e a visão é o tempo no longo prazo que a gente determina que nós queremos estar esse planejamento que tem a visão 2023 é como se a gente estivesse acordando hoje chegou dia 1º de janeiro de 2023 nós temos lá a manchete o calmo reconhecido por todos valorizados então a visão ela tem essa finalidade diferentemente da missão então vamos voltar lá numa retrospectiva então o projeto ele foi um projeto desenvolvido e com uma participação ampla nós tivemos várias reuniões vários fóruns vários seminários de entrevistas então nós tivemos quase dois anos 2013 e 2014 e o ano passado foi o primeiro ano efetivo de implementação que nós trabalhamos em nosso plano de ação focado no planejamento estratégico no mapa estratégico tivemos a parceria da empresa Ciminético e foram envolvidos conselheiros presidentes funcionários parceiros arquitetos urbanistas entidades públicas foi um leque muito grande de atores que participaram com a gente na construção do planejamento estratégico do calmo 2023 bom só relembrando aqui então nós temos a arquitetura do projeto nós trabalhamos cenários nós trabalhamos análise da organização onde a gente fez toda uma avaliação interna externa para ter entidades públicas privadas a experiência dos clientes cocriação essa etapa da cocriação foi uma etapa extremamente importante onde foi feita aquela jornada do arquiteto onde foi visitada escolas onde a gente teve trabalhos com alunos com professores com empresários com a gama toda do arquiteto urbanista ou seja que viveu efetivamente o arquiteto urbanista a vida do arquiteto urbanista desde a escola até a sua profissão foram feitas várias entrevistas com renomados arquitetos com entidades parceiras e tem em seu objetivo também a finalidade da arquitetura e urbanismo então foi um trabalho extremamente rico visão missão valores nosso modelo de atuação a estrutura organizacional e funcional a parte da estrutura organizacional ela no processo no caso só para retomar a gente teve uma inversão ela foi a primeira etapa por isso a gente teve que revisitar e alguns tanto que ao BR como alguns estados estão reformulando a sua estrutura organizacional para melhor atender a estratégia por quê? como nós precisávamos fazer o concurso público nós precisávamos ter a nossa estrutura organizacional nós precisávamos ter definidas atribuições funções nós tínhamos um corpo um conjunto de ações que precisavam ser desenvolvidas para o concurso público que era uma das ações estratégicas que precisávamos implementar por isso essa etapa da estrutura organizacional a gente começou todo o processo por ele depois eu vou apresentar uma linhazinha do tempo só para a gente relembrar então e hoje frente a isso depois que a estratégia toda está montada e estruturada algumas coisas precisam ser revisitadas para ver se a estrutura organizacional seus competentes elas são as melhores para a nossa atuação e aí todo o processo do planejamento da estratégia adjetiva indicadores projetos análise de receio de despesa comunicação de dobramento essa parte da comunicação ainda é uma ação que a gente precisa muito da parceria com a área nossa de comunicação integrada para que a gente faça a efetiva divulgação da estratégia isso era um trabalho para ter desenvolvido mais fortemente no ano passado tem todo um trabalho já iniciado que precisa ser depois discutido reavaliado e aprovado mas frente a algumas ações como eu coloquei inicialmente a gente precisou de dar um retrocesso frente a todas essas alterações que aconteceram no sistema no ano passado então essa é uma ação que a gente precisa também retomar fortemente esse ano de 2016 o modelo de gestão a parte de requerimentos do sistema de gestão a parte do PDTI também porque toda a nossa parte de tecnologia da informação ela tem a base do PDTI todo ele desenvolvido projetado não sei na parte como é que a área sendo toda se vai precisar também de alguma atualização verificação ajuste junto com a área da nossa tecnologia porque o planejamento é um serviço ele está permanentemente precisando de revisitação ajustes aprimoramentos e correção de rumos e a parte de cargos e salários que foi feito também juntamente com a parte da estrutura organizacional para o concurso público porque hoje também precisará de ter uma revisão se nós continuamos dentro das nossas competências nossos salários também de mercado precisa de algum ajuste ou não ou se nós estamos bem mas a gente precisa revisitar alguns pontos do processo para verificar se a gente precisa de ajustes ou se nós estamos dentro de todo o processo ok e só continuar a parte do aprimoramento na linha do tempo alguns pontos então nós começamos lá em fevereiro de 2013 com aquela etapa que eu coloquei da estrutura organizacional para dar foco ao concurso e terminamos aqui em dezembro de 2014 com a parte do sistema para a gestão então todas as etapas como que nós estamos trabalhando validando aprovando em plenária aprovando em plenária ampliada toda a parte do desdobramento da estratégia que foi um trabalho muito grande também desenvolvido em todos os estados e hoje alguns infelizmente estão um pouco perdidos porque eu digo infelizmente porque a memória foi junto então em alguns estados que eles estavam muito bem quando saiu a equipe a equipe temporária a memória foi junto mas ficou no estado mas como nós temos então a gente tem que estar municiando alguns estados nessa retomada mas a gente precisa atuar mais fortemente este ano para a efetiva implementação porque do Acre ao Rio Grande do Sul todos nós temos que estar no mesmo processo dentro das peculiaridades dentro dos procedimentos de cada um mas a estratégia é calma não é a estratégia do Acre ou a estratégia de Santa Catarina é a estratégia cal quem se comunica quem vê é o cal como um todo lógico que nas peculiaridades cada estado também tem as suas ações as prioridades sua divulgação sua comunicação da estratégia as ações que efetivamente fazem diferença para o aprimoramento da profissão aprimoramento da arquitetura e urbanismo porque nós existimos para isso nós existimos para fazer diferença junto ao nosso provincial então ele tem que reconhecer a nossa importância ele tem que valorizar que nós efetivamente estamos contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento da profissão abertura de mercados novos produtos tudo aquilo que realmente é necessário e eles é que sabem o que precisam e nós vamos estar atuando em conjunto viabilizando aprimorando então na linha do tempo então nós temos esse processo alguns produtos gerados só em termos de flash porque depois a gente pode ir de acordo como vocês acharem importante porque a gente inclusive vai fazer várias oficinas de planejamento estratégico para a retomada revisitar e 2017 ver como é que a gente vai estar aprimorando as mais coisas e alguma coisa em 2016 ainda se for possível dentro que a gente tem que também avaliar a nossa carteira de projetos estratégicos e eles efetivamente estão atendendo ao que a gente precisa ao resultado que a gente tem que entregar para o cliente e para a sociedade como no caso o início nessa apresentação dele uma série de ações que estão sendo feitas dentro daquele foco da cidade dentro daquele foco bom então aqui nessa parte da análise do contexto interno do cal então nós trabalhamos os órgãos como eu coloquei anteriormente as pessoas físicas nós trabalhamos os órgãos públicos privados trabalhamos o escritório de arquitetura trabalhamos institutos trabalhamos as universidades trabalhamos com os nossos óculos nossas entidades então tem aqui um ponto nosso que a gente nasceu considerando que o sistema que estará gerindo a comunicação com o arquiteto é o fiscal então é a nossa primeira porta onde tem o diálogo mas isso também tem que ser revisitado se continua uma parte só tecnológica uma parte que o arquiteto tem que ter uma aproximação maior isso tudo está dentro das diretrizes de política que a gente tem que estar implementando de atendimento de fiscalização alguns pontos nesse sentido então isso tudo nós temos todo um conjunto aonde inclusive os órgãos de fiscalização aí o fiscal nos frentes atendendo assessorias comissões então todo um contexto e essa etapa é aquela etapa que é extremamente importante porque aqui tem pontos essenciais que a gente tem que estar visitando vendo se a gente está atendendo se teve alteração se teve a modificação e como é que a gente tem que estar dentro aqui a parte do aluno aonde foi levantado um período aonde tem uma disfidência muito grande aonde tem uma evasão muito grande aonde tem a parte das necessidades e que os alunos efetivamente consideram que a gente deveria estar ajudando atuando para o aprimoramento do ensino não só o ensino formal da universidade mas o ensino continuado que está dentro depois retratado nos nossos objetivos estratégicos então depois trabalhando a parte do arquiteto paisagística e eu tenho aquela grande discussão o arquiteto professor só o professor então isso para cada um desses pontos levantados tem uma série de ações que devemos estar observando e isso daí tem que estar retratado no atingimento no nosso plano de ação então isso também será um momento de revisitação em alguns casos até refazer pesquisas refazer utilizar muito nós temos já a pesquisa que foi desenvolvida esse ano pela área de comunicação que de repente pode nos dar muitos insumos para esses trabalhos aqui então etapas da jornada etapas críticas e as oportunidades então é um conjunto muito grande que a gente tem de trabalho bom voltando aqui pode passar por favor então um outro ponto também extremamente importante que a gente precisa estar este ano revisitando é o nosso cenário ele foi construído com N premissas como todos os cenários e a gente tem que ver que essas premissas elas se mantêm seja no campo econômico social cultural tecnologia sociedade então a gente tem que ver para que a gente chegue lá ao nosso cenário que nós buscamos que é a luz da arquitetura então como é que nós estamos no cenário todas as premissas traçadas elas estão ocorrendo algumas delas eu acho que não porque o país está vivendo um cenário extremamente conturbado e isso acaba interferindo em alguns pontos que são vitais no processo político econômico e social então mas é um ponto também que a gente este ano vai estar junto de vocês fazendo toda essa revisitação por último esse trabalho todo desenvolvido nós chegamos ao nosso mapa estratégico o mapa estratégico é a estratégia materializada de tudo aquilo que a gente precisa e deve desenvolver para o atingimento da visão lá 2023 promover arquitetura e urbanismo para todos a visão ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas prazes da arquitetura e urbanismo é que o que eu coloquei inicialmente hoje é dia 1º de janeiro de 2023 a manchete se a gente abre a janela está essa manchete então a gente conseguindo isso a gente atingiu o nosso propósito em 2023 é lógico que quando a gente chegar em 2023 a gente já está com a visão de 2050 seja lá o que foi então ele é um processo contínuo de desenvolvimento e aprimoramento o nosso mapa ele tem os dois grandes focos né que é a parte do território é a parte da cidade e é a parte da arquitetura e urbanismo do arquiteto então são esses dois grandes focos e as nossas entregas pra eles pra parte de cima onde não tem ações porque tudo que a gente faz é pra chegar aqui e se a gente não estiver conseguindo alcançar teremos que fazer ajuste na nossa estratégia no nosso plano ou seja naquilo que for pra que a gente garante o ativimento então a entrega a ética e transparência excelência organizacional comprometimento da inovação unicidade e integração democratização da informação e conhecimento e a interlocução da arquitetura e urbanismo na sociedade por que? nós temos dois públicos fortes o nosso público direto que é o arquiteto urbanista as empresas de arquitetura e urbanismo urbanismo mas nós temos a sociedade como um todo por que? de forma direta ou indireta todos nós nos utilizamos do serviço do arquiteto e urbanista seja nas nossas casas seja na escola seja nos hospitais seja na área de lazer tudo gira em torno da atividade então naquela preocupação a gente sabe que a pirâmide de vida da população do Brasil ela está invertendo nós éramos um país jovem e hoje nós somos um país já não tão jovem as nossas edificações elas atendem as necessidades desse novo público existe essa preocupação em todo o processo a gente precisaria de repente atuar com órgãos governamentais para que isso daí seja inserido os produtos utilizados na construção eles são adequados quer dizer são uma série de itens que a gente até um tempo atrás a gente não tinha essa preocupação porque a gente imaginava que você precisava na sua casa ter aquela adaptação da barrinha precisava ter a cadeira de rodas as acessibilidades a gente vê e a nossa cidade ela não tem condição de acessibilidade você vai andando pelas calçadas e você tem uma série de coisas além delas todas desburacadas você tem às vezes uma árvore no meio da calçada né como é que isso dá isso como é que nós podemos efetivamente estar contribuindo para a qualidade de vida da população quer dizer quais são as ações lógico que o cal ele não vai fazer isso tudo nós precisamos ser parceiros parceiros estratégicos que nós estaremos trabalhando em conjunto para isso né sejam parceiros da iniciativa privada sejam parceiros da iniciativa pública sejam organismos nacionais ou organismos internacionais né então quer dizer é uma reflexão estratégica muito grande que nós precisamos ter nós estamos né nós somos muito novos né estamos aí um bebê ainda mas já com uma estrada bem interessante traçada né quer dizer nem todas as organizações tem esse traçado já que o cal tem isso daí dá uma 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 consciência dá uma fortaleza dá ensinos maiores para os novos passos né que a gente tem que estar desenvolvendo primeiro nós estávamos implantando agora a gente tem que estar caminhando no aprimoramento como um processo bom então o que que acontece nessa parte aqui das perspectivas dos processos internos onde eles tem os objetivos estratégicos especificados nós temos a parte da excelência organizacional aqueles dois objetivos estratégicos então todas as ações todo o plano de ação ele está centrado nesses objetivos né efetivamente eles não acontecem todos ao mesmo tempo porque isso aqui é um caminho que a gente vai chegar até 2023 de acordo com as prioridades de acordo com as políticas e necessidades de um determinado exercício a gente prioriza um objetivo ou outro independentemente de estar atuando como um todo mas é onde você está dando foco onde está dando a prioridade aonde vai estar dando a diferença nas premissas então o que que acontece aqueles dois objetivos estratégicos da fiscalização e do atendimento eles foram considerados e continuam ainda sendo considerados como objetivos nacionais ou seja todos nós todo o TAL todos os estados eles têm que estar atuando na implementação desses objetivos porque eles são fortes né no processo de implementação tem pontos né da política tem pontos na série de coisas que precisam estar sendo observados como é que a gente está atingindo e também existe de acordo com as prioridades e a circularidade de cada estado a identificação de outros dois objetivos estratégicos no máximo três porque se a gente tiver um mapa com muito objetivo priorizado você não tem uma gestão tão eficaz mas outros aonde ele vai estar atuando prioritariamente depois eu vou na sequência eu vou mostrar o mapa de 2016 onde a gente vai estar vendo onde estão as priorizações e foi o plano que a gente aprovou no mês de dezembro e que no dia de hoje a gente já está implementando então aqui nós temos a parte então na excelência organizacional fiscalização atendimento e o conhecimento essa parte aqui de estimular o conhecimento que é um ponto fundamental que eu penso que a gente tem que atuar fortemente por que trazer as informações dar o conhecimento das melhores práticas internacionais das condições para que o nosso arquiteto possa estar competindo em igualdade de condições com os melhores arquitetos do mundo uma série de coisas hoje nós ainda não estamos muito nesse processo aqui a gente ainda não está bem estruturado nisso começamos com o patrocínio começamos com o patrocínio que era uma forma da gente estar implementando algumas ações então é tanto que nos inícios de aplicação de recursos estratégicos nesse objetivo estratégico a gente só mencionou a parte do patrocínio mas patrocínio é um dos itens que a gente estaria dentro desse objetivo mas ele precisa ser muito implementado nós temos vários acordos internacionais como é que a gente estaria potencializando isso é só uma reflexão potencializando isso para trazer aprimorar o conhecimento e poder divulgar esse conhecimento todo para o nosso público dentro das relações institucionais nós temos a parte do ensino que é um dos pontos vitais levantados pela atuação para que a gente possa estar aprimorando e a formação continuada a parte do planejamento territorial e gestão urbana a produção da arquitetura e urbanismo como uma política de Estado então como é que nós estaremos trabalhando efetivamente para que as políticas as leis governamentais elas tenham um processo positivo para aprimorar também a atuação aonde que a gente pode estar a lei a favor de toda a ação do arquiteto urbanista a relação com a sociedade então nós temos a comunicação o exercício ético onde foi desenvolvido já o código de ética a divulgação então isso é um trabalho grande aí quais serão todas as ações e o aumentar o acesso da sociedade arquitetura e urbanista aqui tem muito a parte das ações das classes menos favorecidas da população então como é que vai estar se trabalhando tudo o plano de ação ele retrata muito de tudo isso agora o que nós vamos precisar durante o ano de 2016 e também com a efetiva implementação e resgate das reuniões de avaliação da estratégia é para si os projetos da forma que eles estão concebidos eles efetivamente estão atendendo ou eles precisam também ter uma repaginada em alguns deles nos alavancadores então o que nós precisamos para que isso aconteça então vamos colocar que isso aqui é a parte externa a nossa cara com o público os arquitetos as sociedades e aqui embaixo é o que precisa ser desenvolvido para que a gente possa estar suportando todas as ações como nós somos uma empresa de conhecimento conhecimento é a base de tudo se nós tivéssemos no foco a parte de lucro e tudo nós teríamos um lucro lá também mas a nossa base é o conhecimento que nós somos uma entidade de conhecimento precisamos da sustentabilidade financeira um ponto vital hoje nós temos uma arrecadação que ela permite mas quanto mais a gente implementar ações a gente também precisará buscar novas fontes alternativas de recursos para que a gente possa estar desenvolvendo mais em prol da arquitetura e urbanismo e a gente sabe que existem parcerias que a gente pode estar fazendo e que existem vários órgãos que a gente pode estar fazendo parceria para ajudar em toda essa implementação aprimorar e inovar os processos e as ações então é um processo interno que a gente tem que estar trabalhando desenvolver competências dirigentes e colaboradores então é uma ação permanente de conhecimento para que os nossos colaboradores e os dirigentes como um todo seja todo aliado em todo o processo da comunicação por construir a cultura organizacional adequada à estratégia é o que eu coloquei nisso a gente precisa estar totalmente absorvido com a estratégia porque não é um ou dois são todos todos nós temos que estar qualquer que seja o nível nós precisamos ter o foco da nossa estratégia o que eu posso estar contribuindo para o desenvolvimento da estratégia quer dizer é um pensamento que a gente precisa desenvolver em todos o que eu posso contribuir todos contribuem dentro das suas fases dentro dos seus processos mas todos contribuem e aqui a parte dos sistemas de informação e infraestrutura hoje nós ainda temos fortemente a parte do fiscal a parte do gel mas aqui tem aquele que a gente no ano passado discutiu muito que a gente precisa ter um sistema de gestão de planejamento de estratégia porque no caso a parte ela precisa ser ágil ela precisa ser restável ela precisa ser conhecida de todos e a gente só consegue fazer todo esse upgrade esse negócio todo com um sistema de gestão então aqui é o nosso mapa estratégico e ele é a base isso tudo também no processo de planejamento deste ano na revisitação nós vamos analisar também isso tudo quais seriam os projetos estratégicos eles são adequados não são adequados os resultados quais são efetivamente nesses dois anos três anos quatro anos de vida do tal qual foi a diferença que efetivamente nós fizemos na profissão qual foi a diferença qual a nossa contribuição isso é uma coisa extremamente importante para que a gente possa estar implementando todo o aprimoramento pode passar por favor então nas etapas do planejamento só também recapitulando alguma coisinha pode passar pode passar direto então nós temos as três etapas essa parte do planejamento estratégico que é uma coisa de longo prazo onde a gente vai reivindicando para fazer toda a atualização aprimoramento correção de rendas nós temos aqui o planejamento tático onde se definem as ações para um determinado exercício e nós como ainda não temos o sistema o planejamento plurianual que é uma etapa extremamente importante para a gente poder ter um planejamento três, quatro anos dependendo como o conselho achar por bem a gente ainda não tem então nós temos só com o planejamento anual mas tem ações que é um processo que a gente sabe que ela tem que interno no ano ela tem uma vida maior como a gente não tem ainda as ferramentas dessa visualização fica muito a cargo de cada gestor cada gestor fazer essa parte sua mágica do processo e aqui então o planejamento operacional que é a sistematização de todas as metas de todos os resultados do plano de ação só para entrar pode passar então aqui o planejamento estratégico foca missão e visão o nosso plano de ação 2016 é o segundo ano que nós estamos elaborados frente aos projetos e atividades com aquele nos objetivos de estratégia então nós estamos começando a ter uma série histórica porque no primeiro ano a gente não tinha então a gente criou muitos dos indicadores nós criamos um T0 porque a gente não tem como dizer qual será ou nós maximizarmos uma determinada ação ou minimizarmos um determinado risco se a gente não tem o T0 então a gente precisa criar o T0 então alguns indicadores já foram criados no T0 e outros ainda estão em desenvolvimento porque não é um processo totalmente simples tem na parte lá no mapa eu só vou levantar um ou outro e isso é um trabalho que inclusive a Gizane no ano passado trabalhou também fortemente para que a gente esse ano possa revisitar indicadores porque tem indicadores do mapa e tem alguns outros indicadores que eles são importantes em uma manutenção da gestão isso tudo a gente vai ter que estar analisando e tem os indicadores nacionais que a gente comunica de forma nacional e tem os indicadores locais também porque algum Estado dependendo do seu nível ele precisa de uma avaliação de uma estratégia mais específica então também tem isso tudo a gente também conseguiu com os Estados isso precisa ser ajustado então o plano de ação esse é o segundo ano a gente vai começar então a ter uma a parte da visão ele orienta então só aqui um termo alguma coisa de conceito onde a ação orienta a leitura do cenário orienta-se a ampliação da capacidade operacional e aplicação de recursos e limites de estratégia de recursos pontos que são extremamente importantes então para que a gente possa estar desenvolvendo em 2016 para efetiva implementação e internalização do planejamento estratégico então vamos lá a efetiva internalização da estratégia em todos os níveis de conselho né de conselho até o nível que é limiando tudo isso inter e intra conselho né a implementação da comunicação da estratégia que eu coloquei também né já que é um trabalho grande que a gente tem que fazer com a assessoria né de comunicação integrada a revisitação né das premissas estratégias cenários indicadores a gente tem que revisitar se está tudo adequado se precisamos fazer algum ajuste para aprimorar ou como nós como é o segundo ano ainda a gente ainda precisa de maturar um pouquinho mais para ver se nós temos uma base mais consistente de alguma mudança que precisa ser feita então isso tudo a gente tem que estar discutindo avaliando e vai estar permeando a parte das diretrizes de 2017 nós temos dois pontos né importantes na nossa característica de atuação que é a parte do sal básico fundo de apoio e a parte do CSC né então tem ações ali também que tem que ver como é que isso daí continua o sal básico continua da mesma forma vamos ter mudanças vamos ter algumas coisas de implementação vários pontos já foram levantados e o CSC também como continuar sendo a relação é essa a melhor relação a gerar outros então isso tudo também vai fazer parte do nosso contexto da estratégia avaliação dos resultados das ações e impactos junto ao público-alvo e para o atendimento da visão 2023 por quê? como eu falei anteriormente as nossas ações elas têm que ser reconhecidas e valorizadas pelo nosso cliente né então ele precisa dizer se as nossas ações são adequadas ou até sugerir algumas ações que a gente possa estar inovando aprimorando ou seja o que for dentro de toda uma característica de funcionamento da entidade da sua missão da sua vivência efetiva a implementação das reuniões de avaliação da estratégia esse é um ponto fundamental que a gente são reuniões trimestrais e elas ocorrem em dois momentos uma nos estados aí a Gislaine no caso pode colocar bem porque o Rio Grande do Sul é um estado que ele continuou com todo esse processo e depois o resultado das estratégias estaduais então ele vem para o plenário nacional né para a gente ver como é que está todo o processo em nível nacional e a correção de rumos fecha os resultados de novas prioridades de atuação ok até aqui tem algum ponto pode continuar está indo muito rápido pode ok então passa por favor então mapa estratégico do sal 2023 indicadores bom então aqui só uma visão onde nós temos os objetivos estratégicos indicadores as metas desse projeto então esse conjunto né nos dá a visão do processo pode passar então nos indicadores então o indicador da perspectiva da visão ele mensura os resultados objetivos na visão de futuro os da sociedade junto à sociedade os perspectivos processos internos de pessoas de infraestrutura então mensuram os resultados dos projetos dos estratégicos implementados no caso e a partir de 2015 os indicadores passaram a ser monitorados podendo pessoas mais associadas e a eles tão logo que seja possível estabelecer essa série de históricas então ele ainda está um ensaio né tanto no COBR porque cada comissão né e cada unidade do COBR ela é responsável não só pelos projetos aliados a sua contribuição ao março estratégico mas os indicadores que são vinculados daquele objetivo estratégico então isso daí é uma coisa que tem que ser apropriado efetivamente para cada um lógico que nós vamos estar trabalhando então juntos ajudando acessorando mas a responsabilidade é daquela entidade que tem a gestão daquele projeto e daquele indicador no caso de ensino todos os indicadores vinculados ao ensino a comissão de ensino ela estará trabalhando e dizendo não esse indicador tá bom precisamos mudar ou precisamos aprimorar ou precisamos de novo o resultado a meta tá ok não tá então é um trabalho muito grande que a gente tem que estar desenvolvendo pode passar por favor então aqui é só um retrato como é que está o nosso mapa estratégico de 2016 como não poderia né fiscalização e atendimento os 28 só o BR inserido os 28 estão atendendo na parte do conhecimento nós temos 6 estados trabalhando com o BR as diretrizes de ensino nós temos 3 garantia participação 2 produção 1 relação a comunicação 22 e o exercício S10 não quer dizer isso daqui são resumos dos mapas estratégicos de cada estado não quer dizer como eu coloquei anteriormente que em todas os outros objetivos não estejam sendo trabalhados estão sendo trabalhados mas não com aquele foco estratégico de medir indicador de medir resultados aonde eu estou colocando um esforço maior 7 na sustentabilidade financeira 4 nas inovações 3 na desenvolver competências que embora 3 estejam colocando ali como prioridade todo mundo está trabalhando porque tem alguns indicadores que na hora do direcionamento do limite estratégico de recursos eles estão embora ele não tenha priorizado no seu mapa ele está direcionando recursos naquele limite estabelecido pelo pelo calvo aquele limite mínimo né que eu vou tratar dele logo ali na frente então embora não esteja ali 4 priorizaram no seu mapa mas o Brasil inteiro também direciona recursos para a capacitação 1 na cultura organizacional e 3 aqui nos sistemas de informação explica só por favor eu não vou passar em todos né porque eu ficaria mas clica lá na fiscalização por favor não na setinha na carta na carta da fiscalização é todos eles aqui tem atrelado né ao mapa quais são os objetivos os indicadores né que foram elencados aprovados pelo Brasil inteiro que a gente vai estar também revisando quais são os indicadores as fórmulas de cálculo e a medição de frequência então esses indicadores eles eles fazem porque nós temos dois tipos de indicadores os indicadores estratégicos que mostram o mapa para a gente atingir dentro da missão e da visão e os objetivos do projeto né que aí são os objetivos de resultado então cada projeto ele tem objetivo mas ele não está no mapa porque ele é específico do projeto o conjunto de projetos que a gente desenvolve no objetivo é que nos dá esse resultado aqui né então é cada cada objetivo ele tem outro lado se eu estou trabalhando naquele objetivo estratégico eu tenho que estar mensurando os objetivos e mensurando os indicadores ok então pode voltar no caso podemos não precisamos entrar em cada um a gente pode voltar e ok tá no final a gente abre para alguma pergunta alguma contribuição alguma sugestão mas vamos até o fim é porque quando é um conjunto grande mesmo resumido ele é complexo né então gestão da estratégia tão importante ou até mais importante do que se trabalhar um bom planejamento é se ter uma gestão da estratégia que faz por que se a gente projeta num determinado tempo então é todo um trabalho né mesmo com séries históricas mesmo com bases né que nos dê uma uma confiança uma confiabilidade tudo mas a gente precisa de estar monitorando permanecemente essa estratégia por que as premissas mudam algumas de ambiente interno e outras de ambiente externo algumas a gente tem domínio e algumas a gente não tem domínio então essas que acontecem né ao nosso entorno e sobre as quais a gente não tem domínio a gente tem que ter às vezes um plano B C D e por aí vai pra que a gente esteja preparado pra que se uma premissa tiver um forte impacto como é que nós vamos estar atuando corrigindo os nossos rumos na temporalidade necessária porque se a gente fizer a gestão fora da temporalidade a gente apenas constata que alguma coisa aconteceu e que não estava adequado e nem sempre a gente tem condições de corrigir o rumo então a temporalidade é na antecedência necessária pra que a gente possa implementar ações de correção do rumo bom então aqui no parque de elementos da gestão da estratégia nós temos um lado estratégico que é a base de todo o processo os indicadores de métodos aquele exemplo que tratei e aqui os projetos é nos projetos que as ações acontecem pode passar por favor só um exemplo então lá quando a gente discutiu e aprovou a gente colocou alguns refletores e o intervalo que o consenso seria esse pode mudar pode mostrar mas ele é um bom intervalo no caso verde ele atingiu igual 100% atenção para o resultado se tiver entre 90 e 99 quer dizer ele está mostrando que aquilo não está indo nas etapas porque tem um ponto também que é importante o seguinte no processo que a gente de aprimoramento hoje a gente monta o projeto a mão ainda então a gente faz aquela a gente montou um modelinho de projeto e tudo mas ele precisa ser rebusado porque eu tenho metas eu tenho ações que elas são precipitadoras então as vezes uma ação ela tem forte impacto numa outra e isso daí tem que ter análise de risco tem que ter uma série de coisas mas isso a gente precisa né no título do PMI a gente precisa de ter alguns recursos a gente até tentou colocar um desses softwares livres mas não funciona né então a gente tem algumas coisas que a gente também precisa de aprimorar mas a gente precisa estar atrelando né alguns pontos para que a gente veja como é que a gente vai conseguindo esse desenvolvimento e é 90% é o vermelho que está abaixo pode passar então como é que ficaria mais ou menos se a gente estaria analisando permanentemente aqui o nosso mapa né então a gente teria as carinhas né o objetivo estratégico todo ele foi substanciado nos projetos então a gente tem a análise do projeto também toda a parte do risco e ele nos mostrando se aquele objetivo estratégico dentro ele está ok então os projetos estão indo estão indo bem se ele está precisando de uma atenção então se está precisando de atenção quais são os tipos de ações que a gente deveria estar desenvolvendo ou às vezes implementando ou até às vezes descontinuando alguma coisa que não está dando o resultado adequado e partir para o novo e aquele que realmente está uma atenção maior que o que estivesse com vermelho então a gente teria um mapa estratégico no final né numa visão assim de imediato para que a gente pudesse estar avaliando e trabalhando pontualmente em alguns ciclos isso a gente estaria fazendo na reunião da avaliação da estratégia trimestralmente no CalBE que a gente precisará estar fazendo né que a gente fez mas aí ano passado teve alguns pontos né nos estados e a nacional também pode cantar por favor então aqui é um exemplo né de alguma coisa de uma reunião de avaliação da estratégia aonde se avalia o objetivo estratégico quais são os indicadores quais são os projetos linkados recomendações então faz um processo de avaliação tudo que é uma coisa que a CPFI permanentemente tem cobrado que é o resultado né então e aí a gente está tentando alguns pontos se aprimorando e tudo mas que a gente precisa um foco maior no BR e nos estados pode passar por favor plano de ação então já está terminando pode passar então o plano de ação ele é elaborado que é aquela parte né dentro das etapas de planejamento né estratégia estática operacional então elaborado na forma das diretrizes de prioridade estabelecido para o médio e curto prazo então plano plurianual a gente estava pretendendo né implementar mas aí ainda não é possível para esse ano pode ser que 2017 a gente consiga né implementar o plano plurianual de um ano mais ou dois vamos ver como a gente consegue trabalhar isso tudo pode passar por favor bom dentro das diretrizes então o que que acontece as nossas diretrizes elas é que determinam como aquele plano de ação considerando o mapa estratégico considerando políticas prioridades de atuação para um determinado exercício porque inclusive a gente pode ter motes né para um determinado exercício a gente pode ter motes então todas as ações elas vão estar fortemente impactadas por aquele motes né e temos então os recursos a destinação estratégica de recursos aonde todos tem que observar por quê? para que a gente possa garantir uma hegemonidade então nós temos no mínimo de 20% para fiscalização o mínimo isso dá nós trabalhamos com a receita de arrecadação porque dentro da composição da fonte de recursos nós temos a arrecadação né que é aquela que que a OBR metam conhecimento gere e nós temos as outras fontes de recursos que elas são próprias de cada estado então o estado é que projeta o estado é que acompanha sejam elas de natureza financeira sejam elas de parceiros seja o que for então a gente trabalha na parte da destinação estratégica de recursos nós trabalhamos com as receitas de arrecadação que é aquelas que nós gerimos efetivamente nós montamos o cenário e nós acompanhamos esse cenário mensalmente em todos os seus níveis por estado e nacional então o mínimo de 20% o mínimo de 10% do atendimento o mínimo de 6% para aqueles dois outros objetivos estratégicos que os estados definam como prioritários o mínimo de 3% para a comunicação o máximo de 5% para aquele objetivo estratégico do conhecimento e ele está vinculado apenas ainda ao patrocínio e na parte da competência então nós temos um mínimo de dois e um máximo de quatro mas aí é sobre a folha de pagamento a sua base de alocação estratégica de recursos é sobre a folha de pagamento porque é ali que estão movimentados os recursos de todos os funcionários pode passar por favor para a parte das despesas de pessoal nós temos então o máximo de 55% e nós não somos obrigados a observar as vítimas oficiais mas é no caso de todo um processo que o caldo desde o início estabeleceu alguns vítimas então aí 55% eles têm esses vítimas também a gente está monitorando permanentemente e tem alguns que no caso na parte dos estados que bem que esse ano todo mundo ficou ok mas alguns estados principalmente o fiscal básico eles têm questionado um pouco os 55% porque a folha de pagamento ela é mais substancial em alguns casos porque os salários dos outros níveis eles são diferenciados de acordo do mercado mas a parte do salário do fiscal ele observa o salário mínimo profissional então ele é igual do Acre ao Rio Grande do Sul para o fiscal aquele que é contratado como arquiteto urbanista então em alguns casos pesa mas esse ano de 2016 todo mundo ficou ok não teve problemas maiores e a parte da reserva de contingência é um percentual que foi solicitado por alguns estados e a gente no ano passado assumiu 2015 assumindo já nas diretrizes que é uma reserva de contingência quer dizer pode ter ou pode não ter mas até 2% e seria o que no processo de planejamento às vezes no decorrer algumas ações elas precisam acontecer algumas ações inovadoras algum projeto prioritário que surja ou às vezes até um incremento em algum projeto que esteja sendo desenvolvido aí se utiliza desses recursos aqui para não ter que mexer no plano como um todo então não existe execução neste item aqui a execução ocorre quando eu pego esses recursos e transfiro para um projeto ou alguma atividade que ele precisa de ser incrementado ou que seja um novo projeto isso daí dá uma flexibilidade do Estado e o Qualbr a qualquer momento poder desde que ele tenha previsto aqui ele poder implementar alguma ação sem necessariamente ter que fazer uma revisitação em todo o seu plano para reduzir alguma meta prevista que às vezes uma redução de meta acaba por comprometer os resultados estabelecidos pode passar por favor então aqui um exemplo né nós temos o objetivo do estratégico e aqui algum exemplo de projetos de estratégia então ali na fiscalização o plano nacional de fiscalização então a demanda muito grande inclusive dos Estados porque hoje ele dificulta um pouco todo o processo de gestão da estratégia no caso do objetivo da fiscalização porque ela está muito diferente cada Estado dentro das suas particularidades está caminhando com um modelo de fiscalização então a gente não tem alguma coisa que ela norteia tem alguns pontos mas cada Estado está trabalhando ainda muito de forma própria vamos assim colocar a mesma coisa do atendimento também está muito próprio ainda de alguns Estados a gente tem exemplos de Estados que eles estão atuando fortemente numa atuação de atendimento para trazer um profissional para perto então o atendimento mais presencial criando a sala do arquiteto criando algumas coisas para poder ter um link porque a parte virtual ela é excelente mas às vezes precisa de ter mais o contato e algumas disponibilizações então tem alguns Estados que estão trabalhando nisso tem outros que não que continuam só com a parte do atendimento virtual tem ações grandes sendo desenvolvidas agora pela parte toda do call center tem uma série de coisas aqui sendo trabalhadas na parte do atendimento agora isso daí ele não tem ainda vamos assim colocar uma política uma política nacional ele tem item de política mas está muito ainda no processo então a comissão de ensino junto com a comissão de ética de exercício às vezes tem alguns pontos que um objetivo desse um projeto ele tem que estar sendo muito disciplinar mesmo onde junta várias comissões vários atores que estejam ali contribuindo e tem um ponto também que às vezes algumas das ações a gente precisa fortemente trazer em um grupo algum estado que tenha uma representatividade maior porque a operação ela ocorre no estado né o CalBR ele é a parte da política nacional é o direcionador é o orientador mas a ação junto ao arquiteto urbanista seja na fiscalização seja no atendimento ela ocorre no estado é o estado que tem esse papel então alguns pontos às vezes precisam alguns ajustes né no caso na hora da política frente à operação então esse coloquei ali o plano nacional de fiscalização porque é um ponto que os estados têm colocado muito né dessa necessidade aprimoramento de canais de atendimento sejam presenciais à distância ou sejam eles né todos os o Simão ali está atuando bastante nisso né na parte das diretrizes de ensino é um ponto que tem sido recorrente à acreditação de cursos né não sei se se continuou ou não na parte do a cultura organizacional a internalização da estratégia em todos os livros do conselho eu coloquei lá atrás só trouxe pra cá na parte da comunicação a campanha de valorização profissional que esse ano foi trabalhado bastante né pela área de comunicação e aqui o sistema de informação nós já temos aprimoramento fiscal aí o sistema de informação eu vou ter aqui um exemplo de USGN né não pode passar por favor pode passar pode passar por favor então então voltando então nós tivemos aproveitando nós tivemos então a parte primeira da estratégia onde a gente tem que analisar avaliar corrigir rumos e tudo da estratégia e nós temos então o plano de ação são aquelas duas vertentes né a parte da estratégia e a parte do plano na parte do plano então o que que acontece nós temos todas as metas ações resultados estabelecidos no projeto e nós vamos estar avaliando se as ações foram realizadas se o orçamento foi executado se o objetivo estratégico foi então tudo ele ou seja porque no plano o plano é a base da estratégia então a gente tem que garantir a gestão do plano e essa é o gestor do plano ele é o primeiro que é o responsável vamos assim dizer pelo processo é ele que na temporalidade necessária tem que saber se as metas que ele projetou elas estão adequadas ou não se ele precisa fazer ajustes no seu plano porque se voltando se tem assim do caso um determinado gestor ele não estiver acompanhando a estratégia a gestão do seu plano ele vai chegar lá na frente e vai verificar que provavelmente alguma meta que ele projetou não executou e isso compromete o plano como um todo e às vezes até inviabilizando que aquela ação seja desenvolvida então o gestor ele é a peça fundamental o projeto ele nasce e é gerenciado a gente na área de planejamento nós estamos para assessorar todo o processo para a gente ajudar para a gente estar junto para tudo acontecer mas o gestor do plano é o primeiro que sabe porque é ele que sabe do seu plano é ele que sabe do seu projeto em termos de projeto a gente também tem os nossos projetos que a gente tem que estar gerenciando mas eu não sei a gerenciamento de um determinado projeto por exemplo da COA ou por exemplo da CPS eu sei que a gente está monitorando ou da ética e tudo então no momento porque isso é um ponto que eu gostaria de reforçar muito a gestão do projeto porque se a gente não atuar na temporalidade necessária a gente constata que não foi desenvolvido ou que teve um problema e nem sempre a gente consegue corrigir um rumo para dar o bom desempenho que aquele projeto precisa e às vezes ele é extremamente importante e extremamente estratégico para o alcance de uma ação e ele às vezes pode ficar perdido ou não ter o resultado que precisaria ter efetivamente e com isso eu acho pode passar por favor ah tá ou que é realizar a avaliação das mesmas resultados estabelecidos e a correção de renda está se colocando uma periodicidade trimestral hoje isso para o BR nos estados a gente tem uma periodicidade quadrimestral de acordo lá com a IEN mas também é uma coisa que a gente precisa discutir para ver se seria a melhor forma ainda a quadrimestral porque tem alguns descompartes com a parte do orçamento que o orçamento hoje está trimestral mas por enquanto ele está quadrimestral e aqui está o BR então a gente está trabalhando se bem que para 2016 a gente está pretendendo e está atuando com o gestor permanentemente dividir a equipe com gestores então não esperar chegar o trimestre chegar no final do mês nada a gente porque no final do mês tem muito é a parte de informação de gastos financeiros mas as metas elas ocorrem em uma outra temporalidade que não necessariamente a temporalidade de gastos financeiros o orçamento então a meta para esse ano é a gente estar permanentemente trabalhando com gestores para ver como é que está desenvolvendo ter desenvolvido o plano para que a gente possa estar ajudando no processo porque a gente sente essa necessidade então a gente está se estruturando também a equipe agora já está mais estruturada e tudo então a gente vai fazer algumas divisões isso não só interno para o salvo como para os estados também para que a gente possa estar assessorando de uma forma mais permanente vamos assim colocar pode passar e obrigada Obrigado Filomena Filomena tem um fôlego impressionante muito obrigado Filomena muito obrigado mesmo e bom vamos abrir a palavra aqui principalmente os colegas que estão tendo contato pela primeira vez com esse trabalho se alguém tiver alguma dúvida ou alguma sugestão recomendação por favor a palavra está com o plenário colega Tostes na realidade assim uma contribuição quando a seminética o nome da empresa começou a realizar esse trabalho eu participei de uma reunião na condição de presidente que era aquela questão do estabelecimento dos indicadores para se verificar anualmente o desenvolvimento das atividades do CAL eu queria saber como está previsto esse processo de acompanhamento tem um início que algumas instituições elas não fazem um controle sistemático sobre a organização por exemplo no nosso estado agora se fez uma reunião que envolvia prefeitura cartório CAL e até convidamos o CRE porque era importante que eles pudessem dizer por exemplo quantas ARTs são produzidas por exemplo no CRE em contraponto com a questão do CAL e o rapaz da seminética quando esteve lá falou que era importante para a gente poder mensurar quantas ARTs produzidas por que raiva de ação por que área por que município para você eu até fiz uma observação para ele em relação a questão dos CALs básicos que nós íamos levar um tempo para que isso pudesse ser materializado eu sempre vejo os números do material que eu recebo pelo DrawsBot eu vejo assim um crescimento muito embora se esteja falando de crise mas os registros eles são crescentes se for comparar desde 2012 até agora a finalização de 2015 em relação a essa questão dos indicadores quando essas instituições elas não têm essas questões sistematizadas como é que você tem pensado nisso para poder mensurar esse processo evolutivo da questão de gestão e planejamento e uma outra circunstância que sempre me preocupa eu conversando com o nosso presidente do CAL é um pouco da sazonalidade dos conselheiros ou seja dessa questão a preocupação tão grande quanto qualificar os quadros do CAL é o conselheiro porque é ele que compõe as comissões no desenvolvimento do trabalho eu até pedi agora para o nosso presidente do nosso CAL para que ele pudesse fazer um levantamento para eu ter acesso quantas reuniões de fato foram realizadas qual foi a participação dos conselheiros resultados produzidos por que que tais ações não foram materializadas por que que foi devolvido o recurso o que que aconteceu foi então que ele me explicou uma série de problemas relacionados aos entradas ligadas à questão dos editais enfim relativa a isso isso me parece que ainda é uma coisa que o CAL vai ter que equacionar melhor ainda para o futuro para chegar em muitos dos resultados que você apresentou aí então essa questão dos indicadores sempre me preocupa porque nem sempre aquilo que aferra a questão quantitativa dá o resultado qualitativo do que a gente espera Obrigado Obrigado Tos Antes de responder vai anotando aí por favor para a gente que tem outros inscritos também então responde num bloco colega Anderson na sequência colega Gislaine na realidade não é nem uma uma consideração a ser feita a Filomena não mas é sobre a preocupação do Tostes que ponderou essa situação Tostes assim a Filomena pode te responder eu vou colocar a minha visão não tem o que fazer tem que sistematizar amigo senão você não mede e essa é a dificuldade para de dados das outras instituições eu tenho a minha tem que procurar e tem que tentar montar os seus indicadores com base de dados que você consiga seja ela primária secundária as ações de dentro do próprio conselho tem que estar sistematizada e o processo de planejamento ele busca fortalecer esta ideia da instituição se planeja vê o que se quer depois tem que medir e aí é que entra aquela configuração dos indicadores como é que nós medimos este resultado vamos medir a partir desse indicador vamos cruzar as ARTs lá do do CREA com os RRTs nossos esses indicadores é que foram trabalhados esse tempo inteiro na criação dentro desse processo do planejamento agora se os conselhos eles executam e não sistematizam vai ficar muito difícil medir o que é comum porque o procedimento de planejamento estratégico na administração pública no Brasil é muito fácil de ser engavetado é muito fácil de ser engavetado por isso que eu chamava atenção da colocação do Renato todos os recursos que as comissões hoje destinam os projetos estão linkados com algum objetivo estratégico da gente se a gente não tiver essa área para cobrar isso nós vamos começar a fazer orçamento sem fazer plano de ação e aí é a banca rota do ponto de vista do planejamento aí nós podemos engavetar isso agora o que a gente vem forçando como atitude é a partir do planejamento a partir dos objetivos criar planos com esses objetivos que vão resultar num determinado orçamento se nós perdermos essa capacidade aí nós vamos realmente dar com a cara na parede e hoje qual é a dificuldade operacional da gente hoje isso tudo é feito na mão tudo feito na mão nós não temos um sistema operacional capaz de ler isso cruzar essas informações com agilidade e que nos dê a capacidade de acompanhamento dos estados é o que falávamos sobre a CPFI eu e o Heitor com relação a questão da qualidade para medir efetivamente a qualidade então assim a gente pensa que planejamento é uma coisa que a gente para pensa e depois largar para lá não nós temos que parar pensar e a todo momento revisitar e buscar a reação das nossas atitudes a partir daquilo porque senão vai ficar engavetado nós no orçamento da CPFI olhamos para isso e dizemos tanto quando houve aquele impasse com relação aos cortes que nós precisávamos fazer nas comissões onde é que nós vamos tirar critérios para isso vamos para o planejamento o que é prioritário para a gente abre o mapa estratégico aí nós percebemos por exemplo que prioridade tornar fiscalização assegurar eficácia do atendimento que é nacional nós no Calberra estabelecemos como prioridade a ética então espera aí se tiver que cortar vamos cortar menos da ética então esses critérios também são a partir deste planejamento que nós temos é difícil essa impressão que você coloca é difícil não dá para buscar em outras instituições então vamos mudar o indicador vamos arrumar uma outra forma de medir porque a gente precisa chegar ao final dessa história e é só assim mesmo e é difícil mesmo não é e é um troço cultural cara se a gente não estabelecer essa cultura interna é dureza só uma observação quando eu era presidente nós elaboramos uma só desculpa presidente só um complemento que foi buscar no cartório esse indicador vamos adiante nós temos outros inscritos aqui também agora um assunto eu tocho você vê que quando clicou ali no quadro aparece vamos ver algumas formas de avaliação que nós combinamos na época que construímos isso daí e nós temos os nossos próprios elementos internos não dependemos só dos externos não os externos enriquecem mas nós temos os nossos próprios também naturalmente vamos adiante o colega Gislane na sequência o colega Renato Nunes depois o colega Heitor Maia são os que têm inscritos aqui colegas logo que nós iniciamos o trabalho na COA lá no início do ano a primeira preocupação foi justamente reunir aquilo que é a atribuição da comissão porque na verdade os coordenadores de comissão são os gestores daquele assunto dentro do conselho e com o planejamento estratégico foi uma primeira iniciativa que na verdade nos causou uma estranheza muito grande no sentido da falta de conhecimento natural dos conselheiros até porque muitos novos tinham com relação ao planejamento e a falta de relação do que são atribuições por regimento ao planejamento eu acho que continua sendo uma questão importante nós precisamos de alguma maneira inserir nesse mapa estratégico as responsabilidades desses gestores com relação àqueles assuntos que são afeitos às comissões então a gente quando lê o regimento e quando junta com o mapa estratégico a gente descobre tudo aquilo que nós somos obrigados a tratar e tem um mapa que passou ali que para mim foi muito claro quando a gente diz que fiscalização é o máximo que nós temos que nos preocupar e fala ali em plano nacional de fiscalização e essa é uma ação que na verdade precisa ser priorizado dentro daquelas comissões enfim que dominam esse tema e que tem a gestão sobre ele e que precisam cumprir aquilo que nós mesmos estabelecemos para nós num segundo momento quando nós meio que dividimos o planejamento estratégico naquilo que seria a atribuição de cada comissão eu ainda não sinto que haja uma apropriação desses índices por parte das comissões por outro lado como a Filomena está colocando que essa assessoria vai ter um trabalho mais próximo das comissões e vai provocar então que isso seja internalizado apropriado e enfim que traga resultados eu acho que a gente vai começar então a alcançar o que nós estamos aqui falando e principalmente que cada comissão possa criticar e apresentar aquilo que ela entende que seja parâmetros e índices da sua competência das suas comissões mais uma questão importante nós comentamos isso até agora na última reunião do conselho diretor da importância da articulação entre esses diferentes âmbitos que são no caso as nossas comissões e alguém aqui ontem falou sobre uma eventual desarticulação e isolamento das comissões eu não lembro bem quem falou mas eu lembro que isso foi tratado talvez até tenha sido o Renato de um isolamento que cada um se fecha na sua comissão e termina que não há uma articulação e o presidente até colocou alguma coisa sobre essa ideia de buscar uma articulação eu acho que se a gente precisar reforçar isso de alguma maneira no regimento eu acho que nós vamos ter que pensar sobre isso o papel da presidência na minha opinião evidentemente é articular essas competências de comissões e esse cumprimento do planejamento enfim e acho que nós estamos avançando nessa discussão a reunião de todos os coordenadores ao meu ver também foi muito importante nesse sentido e buscando racionalizar os planos de ação de todas as comissões e adaptar os recursos disponíveis e necessários a esses planos me parece que foi um passo também muito importante a discussão de todos nesse sentido mas ainda precisamos avançar nisso de nos apropriar melhor de todos esses índices necessários e a COA aqui tem que falar pela COA e tem que falar pelo CAL essa questão da organização do conselho como um todo extrapola e muito a ação da nossa comissão para a gente comissão fica até fácil a gente entender algumas coisas mas nós precisamos que isso transborde de alguma maneira para o planejamento e para todas as outras comissões e por fim a nossa doação do gesto público nada mais é do que se apropriar de tudo isso plano estratégico mais regimento que precisa ser aprimorado e está sendo ou pelo menos a gente está tentando isso e colocar isso dentro de um programa de gestão que na verdade vai nos dar essa perspectiva de avançar no conjunto com vários instrumentos que nós precisamos adotar também para isso como é o caso do Teori SGE entre outros mas é o que vai nos dar a possibilidade de ter esse panorama de avançar de uma maneira geral de uma maneira organizada e chegar naquilo que nós acreditamos que é fundamental a qualidade do gasto porque ali a gente só tem 2% do orçamento para isso 3% daquilo e não sei mais quando mas efetivamente aqueles 2% além de estarem sendo alcançados como número estão sendo alcançados como eficiência do gasto então evidentemente estamos encaminhando para isso mas é importante que todos os colegas que fazem parte dessas comissões e esses coordenadores que são gestores daquilo que lhes é de sua competência por regimento revisitem a toda hora o planejamento e possam contribuir para que a gente avance em todos esses índices e naqueles que são prioritários de forma organizada como um todo e sempre com parâmetros de medição é isso, presidente Obrigado Obrigado já deu aqui Colega Renato Nunes depois eu gostaria de fazer um comentário também e devolvo para a Filomena Eu não tenho muita pergunta para fazer não porque eu acho que nós vamos ter que analisar todo esse material com uma visão crítica no resultado a mim não interessa muito a qualidade do gasto isso é óbvio interessa a qualidade do resultado então nesse sentido é muito o que a Gislene falou nós temos que transformar isso sem perder claro é importantíssimo mas dar a esse plano estratégico os passos necessários para cada comissão senão a gente se perde então eu estava comentando com o Debrano nós precisamos disso cada chave que você clica aparece um mundo escondido nós temos que ter isso para trabalhar e só faria uma pergunta de curiosidade como esse é um mecanismo que está em permanente atualização por que 2023 qual é o sentido de botar uma data no final disso tem algum motivo o cenário é eterno cuidar disso ela é profissional da área vai responder mas de fato você tem que ter uma meta se você atingir a meta você dobra a meta tem aquela história toda mas você tem que ter uma meta agora no caminho você vai reavaliando e fazendo ajustes e tudo até chegar o momento de fazer até 2050 como ela citou ali antes a Gislaine tocou naquela discussão que nós tivemos ontem sobre as comissões o arquipélago a integração eu gostaria de já que nós estamos discutindo planejamento organização administração gesto público quer dizer essa quantidade de ações que nós não estávamos acostumados a fazer e que temos feito desde 2012 quando nós começamos com recursos e tudo para tentar organizar o CAL no Brasil inteiro com uma certa articulação eu gostaria de lembrar em poucas palavras e da maneira mais simples possível certas opções que foram importantes que nós tivemos já no início já antes da própria de assumir o CAL primeiro ter uma gestão profissional nenhum arquiteto ser diretor financeiro ser diretor técnico administrativo essas coisas e de repente você vira economista eu sou arquiteto e de repente vira economista vira o planejador não nós temos vamos dizer a nossa administração toda profissionalizada inclusive na área de planejamento estratégico na área de comunicação integrada legislativa e tudo nós procuramos isso procuramos foi um objetivo nosso e nós fiscalizamos quer dizer nós somos arquitetos a comissão de administração fiscaliza a administração a comissão de finanças fiscaliza a finança que é conduzido por um economista por uma pessoa que entende da área contabilista essa coisa toda e eu também queria gostaria de retomar até para que nós próprios nos cobremos disso como é que nós nos organizamos em termos de condução nossa dos conselheiros o nosso conselho nós temos um conselho diretor que é formado pelos coordenadores das cinco comissões as quais todos todos os conselheiros estão vinculados então tem o conselho diretor as cinco comissões e cada comissão em cada comissão temos cinco e agora ou seis conselheiros então é uma maneira muito rápida quer dizer o conselheiro o coordenador que participa do conselho diretor com muita facilidade ele passa as informações para o seu grupo e tem o retorno da informação do grupo para o conselho diretor eu acho que nós temos que nos cobrar também na eficiência dessa articulação porque tudo isso foi feito exatamente para nesse movimento de sístole e de astole nós sabermos o que está acontecendo no conselho na administração do conselho nas atividades do conselho rapidamente então precisamos nos cobrar disso é muito fácil ter acesso a todas as informações do conselho não só porque nós publicamos tudo despesas etc contratos tudo isso é público e vai ser mais aperfeiçoado com a entrada em cena do portal da transparência vai ser em tempo real quer dizer se está pagando uma despesa hoje vai estar lá quer dizer com facilidade não precisa ser fazer um curso para encontrar tudo da maneira mais simples possível não precisar pedir eu queria tal informação informação já está lá então nesse momento de renovação é bom lembrarmos disso e tentar nos cobrar tanto nós coordenadores quanto os colegas conselheiros que atuam em cada comissão ou grupo de trabalho enfim no que for então podemos reduzir muito essa 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 descoordenação se simplesmente nos cobrarmos tudo foi planejado para ser claro translúcido e se entender o que cada um faz filomena o que você anotou aí e as considerações finais aí para você voltar para suas férias e nós almoçarmos tem um ponto extremamente importante e se a gente fizer um resgate porque nesse resumo que eu tentei dar no contexto algumas ações na retomada a gente garante algumas unicidades por exemplo quando a gente retomar a reunião de avaliação da estratégia que são as raízes que eu coloquei rapidamente sobre isso a gente vai fazer a análise efetivamente da estratégia dos projetos de cada um dos resultados que cada um está encontrando suas contribuições da mesma maneira que o trabalho específico com cada gestor do seu plano a gente também vai estar podendo ajudar na correção da meta do resultado daquele projeto porque ele contribui para a estratégia então de repente a gente pode estava proposto lá trimestral mas a gente no primeiro momento a gente pode até fazer reunião de avaliação da estratégia mensal colocando algum objetivo então este mês a gente pode atuar o CalBR ele tem dos objetivos estratégicos elencados ele tem ensino a comunicação e o exercício ético embora esteja atuando em todos né mas o foco principal está nesses três além dos dois né que são a fiscalização e o atendimento e o CalBR atua mais de uma forma transversal vamos assim colocar porque a atuação principal está nos estados mas com o CFC tudo o CalBR está gerenciando então por isso eu estou colocando uma ação mais transversal além da ação específica de definição de políticas diretrizes estratégias gerenciamento né então o norte mas eu estou colocando em termos da ação junto ao cliente então tem algumas ações tem alguns indicadores que é extremamente importante como o Tostes colocou a medição no estado por quê? porque os indicadores do mapa estratégico para que a gente apresente a estratégia nacional alguns indicadores eles são o somatório da contribuição de cada estado e outros indicadores de acordo que depois a gente vai dar uma revisitação e avaliar tudo mas outros são um objetivo nacional e que como cada estado contribui para o alcance daquele objetivo daquele indicador daquela meta então você tem as duas coisas você tem o nacional que se desdobra e você tem a soma dos estados que fecha o nacional e o estado e esse foi um grande problema que impactou as reuniões de avaliação da estratégia e tudo porque houve esse meio de quebra de processo em alguns estados com as mudanças de gestão com as mudanças de equipe com algumas perdas e tudo isso a gente precisa e a meta é logo agora no início do ano a gente fazer reunião com todos os estados para ver a situação a gente precisa ter um diagnóstico de como cada estado está nessa estratégia e como é que a gente vai ter que atuar diferentemente para que a gente possa voltar a ter uma visão da estratégia nacional que em alguns casos a gente sabe tem uns que estão indo muito bem mas tem outros que a gente precisa de ter um esforço maior e isso daí acaba não dando aquele processo ok do desenvolvimento que você precisa dar um passo para trás para botar todo mundo de volta no lugar então agora tem a parte específica de cada estado e tem a parte específica do nacional no nacional a gente pode adotar esse procedimento a gente pode estar trabalhando a avaliação da estratégia mensalmente em alguns casos a gente pode elencar algum objetivo eu acho que isso é extremamente importante até para ajudar nessa apropriação de todos da estratégia né então a gente trabalharia os dois pontos a estratégia e trabalharia com as comissões e tudo que era importante a cada reunião de repente a gente se for possível na agenda de cada um meia hora para a gente falar sobre planejamento meia hora alguma coisa assim na agenda das comissões a gente tem um espaço para ver como é que está o plano para discutir para ver alguma estratégia algum ponto que surgiu no cenário que de repente impacte aquela comissão ou no caso como né a Joana colocou e eu tinha colocado anteriormente porque tem projetos que eles são multipartísticos mesmo o projeto ele precisa de que a atuação A, B, C e D e se ele ficar no foco apenas um desenvolve uma parte e outra a outra parte você não tem o conjunto então é aquele planejamento de mesa redonda né em mãos trabalhando num parque embora no projeto você tem né um gestor que é o responsável seja ele quem seja e tem N ações você pode ser N responsáveis pelas ações né então aí você tem a multidisciplinaridade mas eu penso quer dizer isso tudo né tudo que foi colocado ele realmente corrobora com todo esse processo e aquelas ações né de 2016 que a gente tem que adotar fortemente para esse resgate mas do que foi colocado me veio a ideia eu acho que é uma coisa muito salutar a gente ter para o Pau BR reuniões mensais né e aí a gente vai discutir né no caso que for então a gente pode trabalhar para não ficar muita coisa a gente pode trabalhar mensalmente indicador ou outro né e no trimestre a gente trabalhar de forma mais influência não sei foi só uma ideia e tem um ponto seguinte no caso o Toste levantou a parte da do RRT né e o trabalho grande em parceria com o GEL hoje a gente já consegue né ter algumas informações muito importantes para a gente ver aonde que está a nossa ação o tipo né do RRT o tipo de ação mas é um é um processo também que no no desenvolver no caso a gente ainda não consegue acessar diretamente né mas aí a equipe todo mês ela fornece as indicações né as informações abertas para que a gente possa fazer o acompanhamento da arrecadação do tipo de projeto a localidade né como é que está isso tudo e a gente distribui para os estados porque a maior parte dos estados eles não estão fazendo ainda o acompanhamento né das metas e o ponto principal que foi levantado aqui também é o seguinte a preocupação é resultado mesmo né a preocupação é resultado porque o recurso o gasto ele é consequência né então como né colocaram o vazio e o Anderson colocou também é isso os momentos são diferentes né você planeja depois que você tem o planejamento é que você vai orçar porque o orçamento é a quantificação física e financeira das metas né e o que a gente precisa é o resultado porque não adianta você ter a execução sem o resultado e o indicador ele busca medir o resultado evidentemente que alguns eles trabalham num primeiro momento quantidade mas o que busca é o resultado e todos eles o foco é esse a gente precisa alcançar o resultado e com relação a visão é o seguinte no caso vamos ver se eu consigo colocar de uma forma bem simples né é a missão é para eu fui criada eu invisto para alguma coisa né eu invisto para alguma coisa então eu tenho uma missão né o cal por exemplo ele existe ele existe para arquitetura e urbanismo ele existe para promover e fortalecer arquitetura e urbanismo né a profissão ele existe para isso nós somos criados para isso porque a gente precisa ter a visão de onde a gente quer chegar e essa visão ela tem que ser palpável no tempo é como assim eu tenho um sonho né eu tenho um sonho de fazer uma viagem para o Egito por exemplo né aí quando eu vou né pensar no meu sonho fazer viagem para o Egito eu tenho que fazer alguma coisa para materializá-la senão fica só no sonho né fica um belo sonho mas eu não vou conseguir sair dela então eu tenho que materializar então eu vou dar o tempo bom em 5 anos eu quero estar no Egito para que isso aconteça eu preciso fazer isso eu preciso fazer isso eu preciso ter recurso né eu estou materializando a minha ação ela tem que ser factível no tempo e tem que ser acessível para o desenvolvimento e eu tenho que medir né eu tenho que medir se aquilo está ok se o recurso que eu preciso se eu estou conseguindo então eu preciso de tudo aquilo a visão é isso então quando a gente trabalhou e colocou 2023 e era um ponto nós estávamos começando nós temos um caminho longo a percorrer e temos muitas ações e nós começamos do zero né como o presidente lembrou lá em 2012 a gente fez né só internamente mas com envolvimento de todos a gente fez o primeiro planejamento estratégico aonde a gente definiu premissas estratégicas aonde a gente definiu estratégias aonde a gente montou o nosso primeiro plano e depois deu origem então a todo esse trabalho de forma mais estruturada e mais robusta com a partilha de ciminério então eu preciso ter ações para atingir alguma coisa que eu quero então 2023 foi um tempo que se discutiu e que estaria factível pelo caminho longo e a gente não ter sério histórico e a gente poder estar corrigindo os rumos né as estratégias que a gente seja reconhecido como referência essa é a nossa visão para 2023 2030 2040 a nossa visão é outra porque essa daqui ela tem que estar atingida em 2023 porque senão a gente tem que mexer na visão às vezes a gente pode até mexer na visão né a gente tem que mexer às vezes em algum objetivo estratégico que o mapa dependendo se todos eles já tiveram a gente precisa incrementar com algum outro objetivo estratégico a gente precisa estar avaliando a gente precisa estar corrigindo mas com aquele foco né eu preciso ter um foco de aonde eu quero chegar e aí permanentemente você revisita para ver que o que eu estou fazendo ele vai me levar ao atingimento da visão depois eu tenho 2050 2100 2020 uma série de coisas tem uma história que é bem interessante nessa parte de visão por exemplo lá em anos bem antigos a Toyota que não era conhecido ele colocou isso numa meta de 50 anos que ele queria chegar em 2000 ele queria chegar em 2000 sendo o carro mais vendido no mundo tá então dali tem todo um desenvolvimento aí você põe a Nike põe uma série de coisas aonde eles têm a visão do que eles querem alcançar e não quer dizer que tudo seja feito por eles algumas coisas e aí você tem que juntar toda a rede de parceiros de fornecedores aqueles que vão estar contribuindo para que a nossa visão seja alcançada porque nós não conseguimos fazer isso então eu não sei se eu deixei claro o que é a visão e por que a gente precisa ter uma visão a gente precisa saber aonde a gente quer chegar é a hora que a gente acorda e tem exercício muito simples a gente diz o presidente falou a gente não planeja mas arquiteto é uma das profissões que mais planeja arquiteto é uma das profissões que mais projeta o futuro porque quando ele projeta ele já vê a casa pronta montada construída com todo mundo morando lá dentro então é um exercício permanente disso aqui é só que às vezes não usa as mesmas terminologias é só isso então perfeito vocês veem que a Filomena está muito alegre de ter sido arrancada das férias dela difícil foi fazê-la tirar férias sabe porque ela não queria tirar férias agora se deixar ela continua aqui o resto do dia eu fiquei super feliz porque já a gente já vai botar o plano para começar a reunião hoje não mas foi muito bom foi muito boa a ideia a sugestão do Luizio Delbrando ali do Renato e tudo foi muito boa para nós relembrarmos essas questões e fica para a sugestão da própria Filomena as comissões que tiverem interesse na medida de suas pautas reservem uma hora a cada reunião a cada dois dias de reunião e solicitem-me basta nos avisar a Filomena vai lá ou a Daniela e a Filomena vai para tratar da estratégia no âmbito daquela comissão no âmbito do nosso plano de ação enfim mas especificamente de uma ou outra comissão Filomena muito obrigado agora por favor vá embora estou brincando viu Filomena estou brincando com você você sabe disso mas volte para o seu repouso e para o seu descanso obrigada então obrigada a todos então tem muita coisa para fazer obrigado Filomena e bom acho que nós podemos encerrar então essa reunião aqui como? ainda tem ainda tem a ata eu pensei que a ata já tivesse passado aqui realmente de fato não passou então eu peço um pouquinho de paciência a mais todos leram a ata as correções de português já foram passadas Olana mas já passou as de português já passou o que interessa mais é de mérito de mérito tem alguma observação também colega Heitor pensei quem ia ficar para a próxima reunião nessa altura do campeonato foi exatamente a dúvida que surgiu no dia de ontem sobre a deliberação o texto exato da deliberação com relação a nova série acho que é linha para todo mundo acabar com a dúvida houve um questionamento do conselheiro Luiz Afonso e o presidente respondeu então acho que é linha 436 435 436 437 acho que é deliberação não ah é 435 não é não é é quando é quando se fala sobre a reação plenária pronto pronto então assim então ali é 446 não é isso é eu queria que a gente a gente lesse para poder exatamente ficar claro essa questão acho que passou já ali não passou não bom nessa parte então não modificaram o texto não é verdade então deixa eu ler aqui ver se ver se continua com a mesma redação aí tem assim na deliberação plenária da outra providência esclarece que a deliberação não autoriza a compra da sede que foi visitada por todos e sim a aquisição de um imóvel para uma sede com os valores apresentados e que se houver qualquer mudança nesse indicativo naturalmente volta para a decisão no plenário então foi isso mesmo que foi mas eu acho que um pouco antes se se lê isoladamente pode dar essa impressão mas eu acho que um pouco antes quando se fez a apresentação geral dos critérios e tudo do que foi apresentado foi definida então a opção por aquela sede que depois nós fomos visitar antes da votação agora que naturalmente se houver algum problema com a documentação daquela sede pode se fazer a opção pelo segundo lugar aí naturalmente iríamos visitar também e tudo é o que eu me lembro mas eu acho que podemos ver no restante da ata do que foi dito antes ali é preciso ver se tem algum texto dizendo que o plenário aprova a aquisição daquela a escolha e a aquisição daquele espaço tem algum lugar que fala isso não sei eu não sei se tem em algum lugar que diz isso mas eu acho que está vindo um erro de compreensão aqui não precisa autorizar comprar aquela ou aquela ou aquela sede isso é um ato administrativo o presidente por um ato administrativo fez instalou uma comissão da qual ele entendeu a comissão fez todo o processo de prospecção dos imóveis necessários com toda justificativa dessa prospecção talvez seja a sua dúvida seja porque você não não exatamente não estava presente eu até estava comentando há pouco o Napoleão que eu faço questão muito de conversar com você sobre isso e se for preciso fazer novamente a apresentação de que nós fizemos aqui no plenário manda para o e-mail porque aí eu mas ali só um minutinho depois você lê a frase inteira ali por favor e aí o que acontece o presidente trouxe ao plenário a solicitação para a compra da sede do conselho por uma questão orçamentária onde na apresentação inclusive estava justificado todo o valor disso toda a demonstração do valor o porquê que se precisava disso daquilo outro e apresentou ao plenário a escolha da comissão da qual ele recebeu a atitude dele verificar se aquilo serve ou não serve a partir de todo de todo descritivo do relatório que a comissão apresentou nesta apresentação e fazer aquisição da sede na medida da aprovação do plenário que autorizou ele gastar o recurso veja dá problema numa sede dá problema num edifício escolhido corre-se atrás do outro o recurso está efetivamente autorizado porque senão nós não vamos sair daqui nunca é um ato administrativo isso então há essa dificuldade agora é um ato administrativo injustificado não completamente justificado foi o que a apresentação efetivamente tentou mostrar completamente justificado porque quais foram qual é qual foi a intenção da compra quais foram as motivações da compra motivações não só do ponto de vista da nossa necessidade as motivações das necessidades de uma compra efetivada pelo poder público e aí o plenário autorizou o montante de 16 milhões e 400 mil reais para fazer a aquisição e os investimentos necessários na reforma da sede até então aquela sede que foi apontada pela comissão a partir daí é ver se esse negócio se concretiza não se concretizou a frente vamos a frente o que está autorizado é 16 milhões e 400 mil veio o negócio precisa de mais aí volta aqui aí volta aqui aí explica de novo porque precisa de mais quais são as considerações se for necessário volta aqui mas se não vamos a frente é uma sede administrativa mas eu acho que basta ler o texto inteiro em seguida o conselheiro Anderson Fioretti leu a deliberação plenária tal que aprova a aquisição da nova sede do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil e da outras providências e esclarece que a deliberação não alteriza a compra da sede que foi visitada por todos e sim a aquisição de um imóvel para a sede com os valores apresentados e que se houver qualquer mudança nesse indicativo naturalmente volta para a decisão do plenário após o encerramento da discussão o presidente iniciou a votação da deliberação que autoriza o presidente do Cal Brasil a proceder à aquisição da sede própria para o conselho bem como as benfeitorias adaptações instalações necessárias ao funcionamento desta no montante mas enfim então acho que está bem compreendido se não fosse assim não teríamos feito tudo o que fizemos naquela reunião aquilo não foi um passeio quer dizer nós apresentamos todo o processo os motivos os esclarecimentos o conselho fez perguntas fomos visitar o imóvel que foi escolhido e aí procederíamos a negociação solicitar documentos essa coisa toda para proceder caso haja algum impedimento ali vamos para o segundo naturalmente pela minha maneira de ser e como eu acho que deve ser naturalmente se não for aquela que nós fomos visitar não vamos comprar outra sem que todos visitem também antes e se manifestem também como fizemos naquela reunião é assim que eu entendo agora a discussão se centralizou se centrou no final sobre essa questão dos recursos porque nós tínhamos 7 mil e 800 7 milhões de 800 depois mais os dois e pouco desse ano e depois entraríamos no superávit de 16 e 17 daí a necessidade naturalmente de aprovação agora como eu até disse ontem vejam bem para mim eu sempre entendo que nós temos que andar para frente não é sede definitiva é uma sede onde um dos padrões que nós solicitamos que nós incluímos foi que tivesse liquidez para que no momento que nós tivermos um imóvel histórico ou um terreno para construir nós tenhamos facilidade de vender o todo ou as partes é uma boa administração investir em algo que valorize e que nós utilizemos as condições de trabalho hoje já não estão boas nós não pagamos ainda a qualquer momento se quiser mudar muda-se se quiser deixar para a próxima gestão deixa-se se quiser baixar um entendimento aqui só faremos a sede definitiva só faremos a sede definitiva agora eu como gestor como responsável por levar adiante o que nós decidimos tenho obrigação de andar para frente a partir das nossas decisões se por acaso houver qualquer outro entendimento quisermos rediscutir o assunto e decidir não comprar a sede não tem problema não tem problema o único problema é o risco dos recursos se esvaírem em outras em outras ações do conselho mas a vontade isso é o conselho que delibera me permite olha de maneira nenhuma a minha intenção foi como falei ontem é muito claro ontem jamais eu coloquei em dúvida nem questionei a soberania da decisão do sublenário de forma nenhuma que nem também o trabalho da comissão foi um trabalho exaustivo eu apesar de não ter participado da apresentação mas eu acredito que foi uma apresentação bastante esclarecedora tanto é que vários conselheiros se pronunciaram de maneira bastante clara com relação ao tema e de maneira nenhuma nenhuma ação por parte desse conselheiro foi no sentido de barrar qualquer processo acho que a gente tem que sempre avançar não estou querendo sei lá andar para trás de forma nenhuma a gente sempre tem que olhar para frente sempre tem que caminhar no sentido de melhorar cada vez mais eu só levantei essa questão da ata porque alguns conselheiros como eu não participo da plenária me vieram falar de mim aprovar a nova série aprovar não aprovou aprovou então houve essa confusão houve essa confusão esse mal entendido e assim bom eu vou olhar a ata de certa forma a ata fica um pouco contraditória tem alguns pontos que assim aprova de maneira geral mas assim toda o texto se refere especificamente a esse empreendimento que está aprovado eu levantei por causa dessa questão claro bom de qualquer maneira essa aquisição é uma aquisição muito assim polêmica então tem pontos positivos pontos negativos então foi elencada uma série de pontos positivos para a escolha dessa então toda uma argumentação que tem contra-argumentação questão da liquidez do meu ponto de vista tem uma série de contra-argumentações com relação a ela apesar de não conhecer o mercado de Brasília mas eu já tenho 34 anos que trabalho nessa área no mercado imobiliário para o serviço de construção civil enfim mas assim como eu falei eu queria só esclarecer o que os conselheiros aprovaram então eles aprovaram essa série eles não aprovaram qualquer série aprovaram essa então os conselheiros tem que ficar claro que os conselheiros votaram nessa série escolheram esse prédio escolheram esse investimento tá ok eu como não estava presente eu acho que eu devo me abster né ou posso votar contra porque assim a princípio pela completa informação que eu tinha até agora seria contra né talvez talvez antes de votar contra ou pedir uma rediscussão do assunto fosse interessante ver o que foi apresentado ao plenário né e o que nos levou a decidir para aquelas para aquelas três finalistas né porque houve eu não me recordo bem o número porque eu não participei não sei essas foram várias né eu não participei da comissão de prospecção né se eu não me engano foram oito imóveis selecionados né os que se apresentaram que foram avaliados selecionaram-se três e desses três que mais se aproximavam da do ideal né uma um se mostrou muito bom né em termos dos aspectos gerais e esse era a nossa essa era a nossa primeira opção né então talvez fosse interessante o colega ver né esse agora veja só eu só queria fazer uma pequena correção na fala do colega Heitor não é uma aquisição polêmica não veja nós discutimos isso apresentamos isso aqui foi aprovado com dois votos contrários se eu não me engano três contrários né e depois da aprovação eu recebi um questionamento nesse sentido que o colega aponta que foi do colega Napoleão e numa oportunidade encontrei com o colega Luiz Afonso e também me perguntou no sentido né do entusiasmo que todos nós ficamos com aquela casa do do Nivaldo né a casa dos arcos né mas não houve nenhum tipo de polêmica veja é um gasto muito grande é um gasto muito grande são economias aí de 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 seis anos do conselho na verdade né porque vamos ter economia dos dois anos à frente então esse gasto tem que ser feito com segurança não pode ser feito de forma polêmica se for polêmico é melhor suspendermos tudo mesmo que pecamos os imóveis selecionados e retomamos para que não seja polêmico presidente a polêmica foi com relação a argumentação questão de ordem por favor a gente está discutindo a ata sim o conteúdo da ata o conteúdo o que está em discussão é a redação da ata ou eu estou errado não está certo e eu falei exatamente nesse sentido tanto é que eu li o trecho que está assim que suscitou dúvidas com relação ao que realmente o plenário aprovou mas se está claro para vocês isso quem estava aqui então vai poder dizer se foi isso ou não a questão da polêmica foi o seguinte pela pela fala dos conselheiros dos colegas a gente vê que tem pontos que são assim alguns favoráveis outros contrários então isso assim a polêmica nesse sentido o debate existe um debate não o polêmico é com relação a nenhum questionamento sobre a validade ou não claro que a gente tem necessário viável mas assim foi nesse sentido não foi questionando de forma como deixei muito claro desde o começo questionando de forma nenhuma a lisura do processo o processo foi claro o processo foi transparente evidentemente que como muitos colocaram na reunião eu acho que precisava o conselho ter um talvez uma participação maior evidentemente mas isso é uma opinião particular eu acho que enfim é um detalhe a mais mas é isso então coloco-se em votação a ata e vamos em frente a mesa acata a questão de ordem aqui do colega Fernando sobre o ponto de pauta que nós estamos discutindo e peço desculpas se eu prolonguei a discussão mas é que eu acho que tem certos assuntos que vamos dizer que tangenciam Heitor mesmo que não tenha sido a intenção tangenciam algo que ninguém quer ver colado ao tempo que dedicou a esse trabalho aqui então muitas vezes é necessário um esclarecimento para que não fique subrepetitivamente uma insinuação para quem assiste ou para quem está ouvindo enfim o que não é correto agora eu reitero a qualquer o negócio não foi fechado ainda solicitamos documentos estamos fazendo tudo que nós temos obrigação de fazer conforme a determinação do plenário e conforme que nós discutimos aqui fomos lá e houve muitas sugestões e tudo quanto inclusive até o próprio concurso agora a qualquer momento se a maioria do conselho quiser interromper o processo ou desistir ou o que quiserem tudo bem adotaremos outras providências administrativas para dar o mínimo de condições de trabalho para o conselho como nós fizemos desde o início quando o conselho começou num imóvel pequeno passou a ocupar os corredores depois alugamos com outros escritórios depois conseguimos esse imóvel do público enfim sempre procurando evoluir da maneira mais clara transparente participativa e tudo agora não vamos confundir o assembleísmo com democracia eu acho que cada um de nós tem responsabilidade delegadas e é como eu disse antes para mim na administração pública em geral um tipo de corrupção branca que eu chamo aquela corrupção que não pode sofrer acusação é aquela do gestor que assume e não faz nada aliás que assume e faz nada tudo bem não se compromete mas os recursos que foram gastos durante o período em que ele foi gestor se perderam ou nós andamos bom vamos lá vamos por favor desculpe viu Fernando peço desculpas a todos aqui e fico à disposição hoje amanhã depois da manhã já pedi para separar o processo para o colega Heitor visitar ter conhecimento o colega Anderson já se dispôs a fazer a apresentação que foi feita no plenário e a qualquer momento podemos retomar a discussão eu peço que voltemos então ao ponto de pauta há alguma outra observação com relação ao texto da ata colega Cássia eu eu entendi a preocupação do Heitor sobre um outro um outro ângulo se o senhor ler exatamente como está escrito ali e se chegar na conclusão que aquela sede apresentada vai ser comprada pode haver problema porque ali na ata é claro que está dizendo que está aprovando um valor mas não para compra do que foi visitado então eu acho que essa ata talvez devesse ser revista porque se como você disse aí não foi comprada mas se vier a ser comprada a que foi visitada vai estar confrontando com o que está escrito ali bom a fala é do colega Anderson se ele quiser corrigir está à disposição agora por favor pode colocar a deliberação na tela ali vamos rever a deliberação que veio ao plenário desculpe Fernando eu sei que você está certo e tudo mas se o colega Anderson quiser ver a degravação e corrigir o texto dele não é meu papel nem papel de nenhum de nós é ele que deve fazer isso vamos lá a deliberação considerando e compete ao presidente submeter a proposta de sua iniciativa considerando a necessidade de melhoria das instalações considerando a possibilidade de ampliação do espaço considerando a desejável compactação das atividades da plenária comissões setores operacionais considerando a economia ser realizada considerando ainda as condições adequadas e desejáveis etc vamos lá deliberou autorizar o presidente do CalBR a proceder a aquisição de sede própria para o conselho bem como as benfeitorias adaptações e instalações necessárias ao funcionamento desta no montante máximo de investimento de 16 e 400 que deverão ser suportados pelo orçamento de 2015 e o restante suportado pelos orçamentos de 2016 e 2017 por projeção de superávit orçamentário incorporado no orçamento de 2018 e determinar a abertura de processo administrativo para aquisição da referida sede observando o que determina no que couber a portaria presidencial número 124 de 23 de setembro de 2015 que foi o que foi apresentado aqui ao nosso plenário eu acredito que não há dúvida na deliberação autorizou o presidente a proceder à aquisição da sede própria com base no que tratou a portaria presidencial número 124 se quiserem revisitar essa discussão e tomar outra decisão eu estou à disposição eu sou gestor desse conselho se for para partir direto para a construção de uma sede definitiva vamos lá vamos preparar para que algum dos nossos sucessores ou quem sabe se nós dermos sorte nós mesmos iniciemos esse processo eu comecei a compreender o que é então vamos fazer eu vou sugerir o seguinte então eu olho agora você quer ver a degravação para não haver nenhum tipo eu tenho absoluta convicção do que é que deve ser feito absoluta convicção então vamos lá vamos voltar então eu só quero ver se essa minha convicção está estabelecida está retratada ali naquela minha fala ou se a grafia está em desacordo com a minha convicção é isso que eu preciso não preciso de ouvir nada olha lá deu a deliberação para o Renan que aprova a aquisição da nova sede do Conselho de Arquitetura do Rio de Janeiro e da outras presidentes esclarece que a deliberação não autoriza a compra da sede que foi visitada por todos e sim a aquisição de um imóvel para uma sede com valores com valores apresentados e que houver qualquer mudança nesse indicativo naturalmente volta a decisão do plenário talvez aí possa estar dando ao entendimento de que não autoriza a sede que foi apresentada na realidade a deliberação ela autoriza a compra de uma sede perfeito de uma sede bom com base em que o plenário autorizou a compra de uma sede com base na prospecção de seis imóveis que foram apresentados com base na escolha de um imóvel que foi apresentado e a partir daí se estabeleceu os cálculos para se fazer a autorização do valor certo então o imóvel que está sendo comprado está sendo comprado com base nessa prospecção o que eu quis dizer ali é que não acontece a compra deste imóvel que foi prospectado e que foi demonstrado a escolha por diversos critérios o porquê que ele foi escolhido pela comissão vá atrás de outro imóvel que consiga cumprir aqueles critérios o valor está estabelecido a confusão ali não é que não autoriza a compra daquela sede é óbvio que autoriza a compra daquela sede porque foi ela a apresentada como sendo o imóvel prospectado mas não só ela outra que porventura poderá vir caso esta efetivação não se concretize é efetivamente isso eu colegas nós temos inscritos aqui Wellington Manuel e Maria Elisa eu vou dar uma sugestão aqui se os colegas se não não vamos entrar em outra discussão e não a do ponto de pauta eu sugiro eu sugiro que a gente suspenda esse ponto de pauta que o colega Anderson verifique a degravação selecione o trecho e dá o entendimento correto que foi apresentado aqui para que não haja nenhum tipo de dúvida com relação a isso e que esse trecho da ata replita o que foi dito aqui e na próxima reunião se for o caso traz isso daqui ou distribuímos para os colegas ou fazemos qualquer ou até sexta-feira mostramos isso não vale a pena reabrir uma discussão que já foi feita uma decisão que já foi tomada uma deliberação que autorizou a presidência a fazer uma aquisição e de repente agora ficar discutindo se autorizou ou não autorizou no meu entendimento pela própria deliberação autorizou agora a qualquer momento esse conselho pode voltar atrás na sua decisão mas que autorizou não tem dúvida não somos doidos de ter feito toda aquela discussão aquela apresentação o que é isso o que é isso assim também pelo amor de Deus por favor não mas por favor verifique se aquilo ali reflete o que você disse ouça o texto para não dizer que está querendo mudar agora também vamos tentar deixar isso bem esclarecido então eu peço para suspender esse ponto de pauta se todos concordarem e sei lá se for o caso até sexta-feira convocamos uma reunião para fazer essa aprovação nunca pensei nesse tipo de coisa me desculpe me desculpe eu acho que pois não Olana temos outros inscritos se for sobre esse assunto então eu vou abrir para os outros antes questão de ordem depois mesmo acho que este texto reflete perfeitamente o que foi discutido então se o que eu estou sentindo da plenária é que não tem pessoas da plenária insatisfeitas então uma coisa é a aprovação da outra coisa é uma decisão da plenária se quer rediscutir este tema se quer uma nova apresentação deste tema quer rediscutir desse tema é uma outra questão não é uma questão da ata porque a ata ela realmente está refletindo aquilo que foi discutido e ela está agora dentro das correções que foi possível eu fazer nesse período de tempo certo? acho que uma coisa é a aprovação da ata a outra coisa é se o plenário indica uma rediscussão desse tema é uma outra coisa tá bom eu respondo a ata está com um texto um trecho de texto ambíguo que gerou essa discussão aqui então eu acho que o adequado é pegar todo o trecho que foi gravado todo o trecho que foi gravado tanto na parte da manhã quanto na tarde e se coloque na ata o que está dito na deliberação a deliberação é muito clara autorizou o presidente a fazer uma aquisição então o importante é que fique bem esclarecido no texto da ata e para isso nós temos a gravação e a degravação enfim e eu reitero a qualquer momento se quiserem rever isso daí não tem problema eu não tenho nenhuma pretensão a queops não é a minha pirâmide que está sendo construída nós somos arquitetos sei que cada um de nós aqui faria uma aquisição diferente é adquirir o que o conjunto é entender como razoável o bom é inimigo do ótimo e que dê condições mínimas de trabalho para a nossa equipe esse tipo de discussão não aconteceu na reunião passada houve três colegas que preferiam outro caminho ou ir direto para um concurso arranjar um terreno essa coisa toda foi votado houve três votos contrários e os demais a favor da aquisição agora não é um terreno na lua é o que nós discutimos o que foi apresentado todos os imóveis e o que nós vamos visitar nós não somos doidos eu hein então eu peço ao plenário por gentileza vamos suspender isso se for possível até sexta-feira estaremos todos aqui fazemos uma sessão extraordinária e aprovamos essa ata mas tendo ela refletindo o que a deliberação diz e todos os documentos do trabalho que foi feito pela comissão de prospecção os funcionários concursados e a fiscalização que foi feita pela vice-presidência com a ajuda enfim tudo está à disposição dos colegas então suspendo esse assunto e com a permissão do plenário eu vou dar a palavra aqui ao nosso colega Odilo que está retornando da reunião e ele nos traz aqui boas notícias lá da reunião com a Caixa Econômica então peço permissão ao plenário para passar a palavra aqui ao Odilo para nos informar bom dia a todos os colegas é um prazer muito grande estar aqui com vocês participando dessa reunião plenária eu sou uma pessoa muito feliz e otimista com as nossas conquistas acho que o CAL hoje colocou já colocou a arquitetura brasileira em outro patamar e os desafios que nos restam que nos faltam serão imensamente facilitados porque o que este conselho já produziu nesses quatro anos de existência fica aqui o meu reconhecimento a minha gratidão como arquiteto como cidadão e como presidente do CAL do Ceará ao CAL BR pelo muito que ele já produziu de positivo para a arquitetura brasileira eu acho que um passo uma parcela dessa contribuição dessas conquistas queria dividir com vocês hoje que é o resultado da reunião que nós tivemos o presidente Haroldo os presidentes os coordenadores das comissões de exercício profissional e política profissional o Hugo e o Renato que tivemos hoje com uma equipe técnica do sistema SINAP da Caixa Econômica na primeira reunião nós nos reunimos a partir de um ofício que o CAL BR encaminhou para a presidência da Caixa Econômica Federal nós tivemos agendado uma reunião com a gerência nacional do sistema SINAP os três gerentes nacionais nos receberam na primeira reunião e ali nós fizemos um trabalho de convencimento primeiro acerca da legalidade do uso das tabelas de honorário do CAL e essa legalidade está explícita no decreto federal que criou o sistema SINAP que diz que o sistema SINAP foi criado para estabelecer preços de referência de obras de serviço de engenharia não usa nem a palavra arquitetura serviço de engenharia no país e diz lá no artigo 6º que aqueles preços que não constam no sistema SINAP podem ser podem ser podem ser adotados para aqueles que não constam podem ser adotados preços de publicações técnicas aprovadas por órgãos públicos federais e nesse sentido o gerente do SINAP entende que as nossas tabelas de honorário são autoaplicáveis para o Estado brasileiro para o governo brasileiro são autoaplicáveis porque um decreto federal diz que o preço que não tiver no SINAP pode ser emanado de um órgão público de uma publicação técnica proveniente de uma autarquia de um órgão público federal então na primeira reunião nós tivemos mais ou menos esse alinhamento de convencimento e na segunda reunião de hoje nós já tratamos agora de procedimentos para a adoção das nossas tabelas por todas as gerências regionais da Caixa Econômica fizemos uma breve apresentação novamente para o grupo de técnicos que estava lá e tiramos como encaminhamento que em fevereiro nós vamos ter uma nova reunião para discutir agora apenas procedimentos porque essa parte de entendimento legal de entendimento jurídico de a importância do sistema a abrangência do sistema a qualidade do sistema isso já foi tudo vencido a aceitação do sistema já foi superado nós vamos agora o Gustavo estava presente quando a gente concluiu a reunião dizendo que nós vamos discutir agora que tipo de orientação a Caixa Econômica vai passar para todos os agentes nacionais do sistema SINAP para que as nossas tabelas sejam adotadas cotidianamente para todos os projetos que forem requerer financiamento federal entendo que isso já estamos ao passo de uma conquista formidável que revela o novo patamar em que o Calvo colocou a nossa profissão então é só isso que eu queria dividir com vocês agradecer a todos pelo apoio que foi dado ao projeto até agora especialmente ao CalBR pedir aqui o contínuo apoio das comissões de exercício profissional e de política profissional na implementação da divulgação que está previsto na lei falar de que ontem nós tivemos também organizado pelo CalBR uma excelente com excelente participação de quase todos os estados o treinamento de multiplicadores mais de 30 pessoas compareceram ao treinamento de multiplicadores e eu sinto assim me sinto as minhas já que sou otimista e sinto assim o meu otimismo fortalecido e renovado com essas novas conquistas muito obrigado pela atenção obrigado obrigado Odilo pela pela reportagem da reunião que já tinha antecipado aqui o encaminhamento que nós sentimos lá no já ali até o meio da reunião quando o Renato e eu estávamos lá indo e fica também aqui eu reitero o que já tinha já disse em outras ocasiões e hoje que o Odilo tem sido realmente um missionário nessa tarefa da defesa da remuneração correta para o trabalho de arquitetura para que tenhamos edificações de melhor qualidade melhor projetadas com projetos completos enfim ficamos todos um tanto devedores aqui do Odilo por esse trabalho ele e a equipe toda que participa dessa discussão mas ele particularmente como coordenador merece esse nosso reconhecimento obrigado Odilo bom então já são 14 horas vamos então concluir essa reunião se for necessário até sexta-feira fazemos uma convocação extraordinária para discutir especificamente esse trecho da ata e amanhã e depois as comissões se reúnem tudo hoje eu convido os colegas coordenadores das comissões ordinárias e especiais para as 16h30 uma reunião apenas para um planejamento inicial do nosso trabalho para 2016 muito obrigado a todos pela presença e bom almoço lá no Cal Brasil mesmo a reunião dos coordenadores das comissões no Cal Brasil 16h30 16h30 com segundas chamadas às 17h quem tiver o o o o o o o Obrigado.